E tem uma história bonita e ao mesmo tempo triste do próprio jogo do Atlético Mineiro, não esse jogo contra o Rosário Central, o jogo contra o Caracas, que foi o jogo que marcou a estreia do Atlético nessa Libertadores. É que o Hulk, quando terminou o primeiro tempo do jogo lá em Caracas, ele conversou com um jogador do Caracas, dizendo, sua chuteira está rasgada, sua chuteira está rasgada. Ele disse, ô Hulk, infelizmente não tem outra, não tem outra chuteira, eu vou ter que jogar com ela. Aí o Hulk chamou o massagista do Atlético Mineiro, aí o Hulk perguntou para ele, qual o seu número? Ele disse, 42, número 42, coincidência, é o mesmo número do Hulk. Aí o Hulk chamou o massagista do Atlético, do Atlético Mineiro, falou, fulano, providenciou uma chuteira aí, número 42. Quando ele estava voltando para o segundo tempo, o Hulk disse, olha aqui a chuteira para você. Aí ele calçou a chuteira e foi jogar com a chuteira. Gratificante, né, Batista? Pois é, um gesto, um gesto humano, né? Ou seja, agora veja você, numa Libertadores, agora só que a Venezuela é uma tristeza, é uma desgraça, só tem pobreza, só tem miséria, só tem ditadura. Pois é, ainda tem gente que chama isso de democracia. Inclusive, Newton, nós estávamos ali agora, antes, sentado ali com o nosso colega Ranieri Alves e o Manézinho, Mané Messias, e ele estava falando da viagem que eles fizeram lá para Venezuela, da pobreza que é aquele lugar. Imagine, na viagem que eles fizeram há muito tempo, imagine hoje. Então, o Hulk teve, como se diz, a sensibilidade de pedir ao massagista do Atlético Mineiro e falou, bota aí na minha conta. Quando chegar lá em Minas, eu falo com a direção e pago a chuteira. É verdade. Sem dúvida nenhuma, um gesto nobre, né? Nobre de humildade e também de coleguismo, né? Sem dúvida nenhuma, um motivo de aplauso aí para o Hulk. Então, fica aí nosso abraço. Isso. E ele foi cria do Vitória, né, velho? Exatamente. Ele chegou para a divisão de base do Vitória. Mas venha, Rafa Seixas. Essa semana, Batista, comemorou... Estava chorando. Estava chorando. Eu? Estava chorando. Essa semana, Batista, fez 11 anos da inauguração da Arena Fonte Nova. A Arena começou a ser inaugurada no dia 29 de agosto. Reinauguração, né? É, reinauguração. Começou a ser construída no dia 29 de agosto até o dia 8 de março de 2013. Num custo de aproximadamente R$ 592 milhões. O jogo de inauguração foi no dia 5 de abril de 2013. contra o dia 7 de abril de 2013, na verdade, Vitória 5, Bahia 1. O Bahia 1, Vitória 5. O primeiro gol da Arena Fonte Nova foi de Renato Cajá, do Vitória. O público recorde da Arena Fonte Nova é 51.227. que na época tinha, né, aqui na ferradura, arquibancada móvel. Na partida Bélgica 2 e Estados Unidos 1. O Antiga Ponte Nova foi fechado no dia 26 de novembro. Após aquele incidente, né, com os sete torcedores do Bahia, que acabaram caindo da arquibancada. E no dia 29 de agosto, ela foi, no dia 29 de agosto de 2010, ela foi demolida para a construção da Arena Fonte Nova. Depois de pronta, a Arena assediou a Copa das Confederações de 2013, a Copa do Mundo de 2014, os Jogos Olímpicos de 2016 no Brasil, as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, a Copa América de 2019, os Jogos da Taça Libertadores, da Copa Sul-Americana, do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Banhano. A Arena Fonte Nova é organizada pelo governo do Estado da Bahia. Informando, offshore, unidos e portados do Nordeste e filhadeira. O time está melhor agora, Batista, o trabalho de aquecimento. Agora, os jogadores do Náutico e do Bahia vão fazer aquela última conversa com seus respectivos treinadores para a bola rolar daqui a pouco aqui na Arena Fonte Nova. E o público, Batista, está fraquinho ainda. Eu acho que eu vou errar por muito, viu? Será que vai dar 20 mil hoje? Não sei, viu? O público está muito fraco ainda na Arena Fonte Nova. Informando o Revoluz. Posto da Probe, posto da Gabira, parafusos Wagner, ITS Brasil e Marco Xavier, distribuidor de peças para instalação GNV. Já não bastava eles? Agora inauguraram aquele camarote ali, né? Não vou fazer propaganda. Daqui a pouco vai ter carnaval aqui dentro. É, inauguraram aquele camarote ali. É o mais caro, né? É o mais caro. Mas enfim, né? É o poder econômico que avassala todos os outros. Agora, o time do Náutico, eu quero falar até um pouquinho sobre ele. O técnico, o Mazola Júnior, que é um... Não sei se tem a ver com o jogador Mazola, que foi o jogador, se eu não me engano, do Palmeiras. Mas enfim, o Mazola Júnior foi um treinador que começou ali pelo esporte em 2012 ali. Começou e teve uma boa fase pelo Paysandu do Pará e agora está tentando aí dar mais força à equipe do Náutico, que perdeu no último domingo o campeonato pernambucano para a equipe com empate com o Esporte Clube Recife. É o teu negócio, é o franco atirador. Se a gente olhar o time do Náutico, olhar o time do Bahia, vai dizer, ó, o favoritismo é completo. Completo do Bahia. Mas o futebol não é feito de favoritismo. Às vezes até acontece. A gente tem que incitar isso, torcedor. A gente tem que falar do favoritismo. Mas não podemos chegar e afirmar que o favoritismo vai vencer em campo. Então a preocupação tem que ter. Agora é um jogo único, não vai ter outro jogo de volta. É ganhar ou se empatar, vai para os pênaltis. Se perder, um abraço. É um tiro só. Então o Bahia tem que... É, tem... É um tiro só. É um tiro... É o quê? É um tiro só. Pois é, é um tiro só. Tem que acertar. Se errar, lascou. Então o Bahia tem a obrigação. Está jogando em casa. Eu estou achando que o público está diminuto. Talvez seja uma... Tipo uma... Um protesto da torcida pelo título perdido no último domingo. Título baiano. Mas pode ser que... Aqui tem um fenômeno. Quando começa o jogo, não sei de onde vem tanta gente. É... Que consegue completar o estádio da Fonte Nova. Mas não vejo que isso vai acontecer. Viu, Batista? Ok. Daqui a pouco a gente volta. Porque eu vou mais uma vez lá com o Emerson Araújo. E aí a gente volta em definitivo. Por quê? Estamos às 21h18. Estamos, portanto, a 12 minutos do início do jogo. Vem a cabelo de bolinha. Rede Excélsior. Rede Excélsior. Da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia. Tudo em materiais elétricos. Tem na Revolux. Desjuntores e iluminação. Tem na Revolux. Cabos em cobre e alumínio. Tem na Revolux. Tubos em PVC e galvanizados. Tem na Revolux. Chaves magnéticas e caixas padrões. Tem na Revolux. Conexões, contatores e projetores. Tem na Revolux. Tudo em materiais elétricos. Venha conferir qualidade sem igual. Revolux. A loja mais completa em materiais elétricos. Rua Barão de Cotechip. 215, bairro da Calçada. Telefone e WhatsApp. 3034-2132. Rede Excélsio. Sonada Esportiva. Na Rádio Excélsio da Bahia. É muito mais emoção. Rede Excélsio. Eu sou o Batista. Tem gol, Batista. Gol de Cain França. Na Libertadores da América, lá em Montevideo, Silveira fazendo o Peharol 1, Caracas 0. Jogo encerrado na Arena MRV, lá em Belo Horizonte. O Atlético Mineiro venceu o Rosário Central da Argentina por 2x1 em Assunção. Serro Portenho ganhou do Alianza de Lima, do Peru, por um tento a zero. Offshore e conexões. Frans e válvulas em aço. Barão de Cotechip, 147, na Calçada. Valeu, França Almeida. São nove da noite, mais vinte e dois minutos. Nove da noite, mais vinte e dois minutos. Estamos, portanto, a oito minutos do início do jogo entre Bahia e Náutico. Beleza, Baquista. O banco de reservas do Bahia está aparecendo aqui no túnel. Todo mundo já se posicionando no banco de reservas. A equipe do Náutico, as reservas do Náutico também aparecendo. O Bahia está de tricolor e a equipe do Náutico toda de branco. Camisa branca, calção branco e meão branco. E o Bahia vai de tricolor, Batista. Portanto, o Bahia vem de tricolor. Você chamou? E fez. Não, não. Só para lembrar do público. Que a gente falou agora anteriormente, do público. Eu estou achando o público muito pequeno. Mas isso é natural. É, natural. O Bahia perdeu o título faz três dias. Claro que o torcedor não ia lotar a Fonte Nova hoje. É, porque nós falamos no início da jornada. A torcida está muito chateada, muito triste. E, na verdade, isso é uma forma de demonstrar como está se sentindo. Isso é um fato que acontece com qualquer torcedor e com qualquer time. Essa é a realidade. O torcedor, ele gosta de conquistas, gosta de vitórias. Quando sofre uma derrota, e principalmente para um adversário como é a rivalidade Bahia e Vitória, é claro que o torcedor fica chateado. É, sem dúvida nenhuma. Agora é outra competição, né? O torcedor tem que prescindiar. Mas o torcedor não vê por esse lado. Não, é lógico. É aquilo que nós falávamos. O torcedor sente, fica triste, um pouco revoltado. O que a gente viu da participação dos torcedores é, depois da derrota, quer dizer, da derrota que eu digo, depois da perda do título, sem dúvida nenhuma, o torcedor está revoltado, muito chateado. Mas agora não tem outra, tem que apoiar, porque é aquilo que eu falei. É um jogo só. Se perder aí, aí o castigo é pior. E Bahia e Náutico, vem para o campo. Vem o Bahia de Marcos Felipe, Gilberto Gabriel, Xavier Canuí, Cicinho, Rezende, Jean Lucas, Thiago Felipe, Daciano, Caulí Viel, o Náutico, de Wagner, Danilo Belão, Guilherme Matos, Rafael Vaz, Diego Matos, Souza, Wendel Lessa, Marco Antônio, Cléo Silva, Patrick Alain e Paulo Sérgio. Vamos agora ao hino 2 de julho, no protocolo antes do jogo. Tem um semifinalista, que é o CRB, agora hoje sai mais dois semifinalistas, e parece que sábado sai mais um, né? Isso, no sábado, às 19h30, na Arena, em Fortaleza, recebe o alto do Piauí, jogando dentro de casa, e provavelmente passa o Fortaleza, será o último classificado aí da fase de grupo da Copa do Nordeste. E na noite de hoje, Maravilha, é o encontro dos vices, o Náutico vice-campeão pernambucano, e o Bahia vice-campeão baiano, o encontro dos vices. Quem sai melhor nessa noite, Maravilha? Não sei não, eu não arrisco, viu? Eu não arrisco. Tem gente com inveja, viu? Tem gente com inveja, que gosta de um vice que não é brincadeira. Maravilha, os times já perfilados para o protocolo da CBF. Aqui vai, como aqui na Bahia, a gente tem aquela homenagem ao 2 de julho, o hino ao 2 de julho, logo em seguida, o hino nacional brasileiro para a bola rolar nessas quartas de finais, para ver quem vai passar para enfrentar o CRB, que venceu o seu jogo de ontem na cobrança de pênalti. Bahia e Náutico, quem leva melhor? Quem vai se classificar na noite de hoje, Maravilha? Sei lá, eu não sei, viu? Eu estou esperando aí um grande jogo hoje. Bahia tem tudo, o Bahia tem mais time, o Bahia tem a torcida, o Bahia tem tudo para passar para a próxima fase da Copa do Nordeste. Mas eu desisto de prognóstico, eu não falo mais em prognóstico. Eu quero ver o jogo, eu quero ver a bola rolar. O Bahia, como eu já disse para você, vem de Marcos Filipe. O Bahia, como eu disse para você, vem de Marcos Filipe. E ele disse, não, isso é normal, não tem problema nenhum, está tudo bem, eu já sei enfrentar esse tipo de coisa. Agora vai ter que ganhar, né? Se não ganhar, vai enfrentar uma turbulência tremenda daqui para frente, né? Porque a torcida do Náutico já está mordida pela perda do campeonato, né? E o técnico não fizer boa campanha, vai ficar complicado, Jota. É exatamente, Maravilha, e uma pedreira pela frente. Perdeu o título e agora enfrenta o Bahia jogando fora de casa. O Bahia com um elenco bem valorizado. E o Rogério Senna está com esse time em reserva, mas está com a sua artilharia no banco de reservas. Qualquer aperto aciona qualquer um deles e o Mazola Júnior não vai ter vida fácil aqui na Futebol, Maravilha. Não vai não. O Náutico de Mazola Júnior vem de Wagner, camisa número um, dezoito para o Danilo Belão. Não é Melão, não. É Belão, Belão. Quarenta e três, Guilherme Santos, Guilherme Matos. Quatro para Rafael Vaz e trinta e seis para Diego Matos. Será que são irmãos? O Guilherme Matos e o Diego Matos. Vinte e cinco para Souza, vinte e seis para o Endel Lessa. Oito para Marco Antônio. Para mim esse Marco Antônio é o mesmo do Bahia, como também o Souza, que teve passagem aqui pelo Esporte Clube Bahia. Dezessete para Cleo Silva, vinte para Patrick Alain. Nove para Paulo Sérgio. Alô, Paulo Sérgio, meu amigo Paulo Sérgio, aqui da Federação, tá ligado comigo. Tô esperando a sua resposta, parceiro. Cadê você? Por onde você anda, Paulo Sérgio? E o meu amigo cara de sapo, hein, rapaz? Meu Deus. Esse cara é ruim de serviço, hein? Alô, cara de sapo. Tá ligado com a gente aqui, o cara de sapo. O técnico Mazola Júnior, que não trouxe aí muitos jogadores para o banco de reservas, não. Dois, quatro, seis, oito, nove jogadores apenas, né? É, apenas nove jogadores, mas jogadores tentando dar um gás a mais, maravilha, para tentar se classificar para essa fase semifinal. Porque são setecentos e trinta e três mil que vai para o bolso do vencedor da partida de hoje. É verdade, com certeza. Você quer ganhar hoje dinheiro? Olha lá, dá uma olhadinha, né? E quem você pode postar? É brincadeira. Então tá aí, ó, pra você. Eu não vou falar porque não fechou comigo ainda. Não tem problema não. Então depois nós vamos falar, com certeza. Quem tá ligado com a gente é a dona Dinalva, lá em Santo Amaro, lá na rua do canal. Tá ligada com a gente. Meu amigo Alberto, Uau, Aval, Júnior. Meu amigo Antônio Carlos Tavares, lá do Campo Mar. Obrigado, querido. Obrigado, meu irmão. É realmente um cara muito especial para mim. Um grande amigo. Trabalhamos juntos durante muito tempo na Federação Baiana de Futsal. O público não chegou. O torcedor do Bahia demonstrou a sua decepção, né? É, exatamente maravilha. Caso o Bahia tivesse conseguido o título, esse público aqui seria muito melhor. Mas o público ainda considerável pela decepção que teve no final de semana. Um público ainda tentando mostrar apoio, dar o apoio ao Esporte Clube Bahia para tentar essa classificação. Mas caso o Bahia tivesse vencido, conseguido o título no final de semana, esse público, com certeza, seria muito maior hoje, Maravilha. Com certeza. Olha, quando a noite chega, é hora do happy hour. E não tem happy hour melhor com música ao vivo, petiscos deliciosos e uma cerveja artesanal muito especial. Que promete animar ainda mais o evento que o Shopping Bar está fazendo lá no piso L4, ao lado do cinema. Uma entrada gratuita no Shopping Bar. Você vai ainda acompanhar uma grande exposição de carros antigos. Muita gente vai voltar no tempo nessa exposição. Modelos que marcaram época, relíquias de colecionadores e fãs do mundo automobilístico. Estarão reunidos durante a exposição. O happy hour é fantástico. As equipes já estão ali tocando bola aqui no setor defensivo da equipe do Náutico. Porque o juiz apitou e a bola rolou, PH. Náutico, futebol do Náutico. O Iago Felipe já recebeu a primeira falta lá pelo setor direito. Cobrou a falta, tocou aqui para o Cicinho, que vai jogando aqui de lateral direito. Toca a bola, o time do Bahia. Já tocou ali para o Jean Lucas, quem vai chegar para recuperar é o Biel. A bola sobrou ali para o jogador, que é o Iago Felipe. Abriu lá pelo setor direito com o Gilberto. Gilberto vai chegar, está ali de fundo. Se cruzar, pode nascer o primeiro gol do Bahia. Sai o goleirão da equipe do Náutico, Wagner. Segura com tranquilidade, não dá troco, Jota. É exatamente o Bahia no abato, lotando pressão. Bola cruzada na área pelo Gilberto, setor de ataque lá do direito. O Wagner subiu no terceiro andado, onde eu troco. A bola já está em jogo, segue 0x0 aqui na Fute, Maravilha. E o goleirão meteu a bola lá no setor de ataque da equipe do Náutico. Chegou para disputar a bola ali, o camisa número 17, Cleo Silva. Mas por baixo chegou o zagueiro da equipe do Bahia, meteu para fora. O jogador que é o Rezende, arremesso lateral para a equipe do Náutico. Vai colocar a bola lá dentro da grande área. Atenção, a bola perigosa. Levantou a bola, colocou na marca de pênalti. Ela passou por todo mundo, vai soparar para o Gilberto. O Gilberto dá um bumbamilboi na bola. Vai procurar o Tassiano lá na frente. Melhor para o zagueiro que despacha a bola ali, para o setor de ataque da equipe do Náutico. A bola chegou no Iago Felipe, ele parou e pediu a falta. O juiz parou e marcou. É exatamente, Maravilha. Toque de mão do jogador do Náutico. O juizão em cima do lance, marcou. Falta já, cobrada, segue 0x0 na arena. Gabriel Xavier para Canu. Canu para Cicinho. Cicinho vai atravessar a linha que divide o meio de campo. Tocou a bola para o Biel. Biel levanta a cabeça, devolve para o Cicinho. Cicinho toca a bola ali para o Cauli. Recebeu o toque por baixo, diz que não foi absolutamente nada. A bola vai chegar no ataque, mas melhor para o Marcos Felipe. Que recua a bola para dentro da grande área e vai sair jogando com o Canu. Canu recebe a bola, joga pelo setor esquerdo. Maravilha. Oi. E respondendo aquela sua pergunta do início. Canu jogando pelo lado esquerdo. Gabriel Xavier jogando pela direita. Com certeza. E o Cicinho jogando de lateral esquerdo. E o Gilberto lá pela lateral direita. A bola com o Canu. Ele toca um pouco mais atrás ali com o Líber. O goleirão Marcos Felipe domina a bola. Toca para o Canu. Vem buscar a bola ali o Cauli. Pediu a bola. Ele prefere tocar a bola aqui pelo setor esquerdo. Onde está colocado o jogador Cicinho. Cicinho tentou driblar. Passou por um. Tocou a bola um pouco mais atrás. Vai chamar ali para participar da jogada do jogador que é o Gianluca. Gianluca parou na frente do seu adversário. E toca a bola para o Cicinho. Cicinho chamou o Cauli. Cauli virou o corpo. Toca a bola no meio ali o time do Bahia. A bola já vai chegar para o Gilberto lá pelo setor direito. O Bahia que vai jogando com a sua camisa tricolor. Calções azuis, meiões vermelhos. Toca a bola aqui no setor de meio de campo. O jogador que é o Canu recebe a bola. Tocou para o Cicinho. Bahia está bem marcado para sair jogando por aqui. O Náutico para o Bahia. O Gianluca recebe a bola. Toca para o Cauli. Atenção. Limpera a bola lá pelo setor direito para o Gilberto. Jambu caminho para a equipe do Bahia. O time do tricolor chegou por ali. O Gilberto meteu uma bola para o Tassiano dentro da grande área. Ele saiu fora da área. Tocou a bola ali para o Caulinho. O Cauli recebeu. Tocou um pouco mais atrás para o Gilberto. Olha o time do Bahia tocando a bola. Vai tocando a bola. Bem, vai buscando o melhor momento. Tocou a bola para o Tassiano. A bola vai sobrar para o Biel. Não sobrou para o Zagueirão. Zagueirão chegou, segurou, tranquilizou. E o Bahia isolou a bola com o Cicinho para a linha de fundo. É o que, Jota? É, tiro de meta. Primeiro tiro de meta para o time do Náutico. O goleirão Wagner, sem pressa nenhuma, também vai cobrar o tiro de meta. Maravilha. Um detalhe que o Rezende hoje, o camisa acima do Bahia, primeira vez que está jogando na sua posição de origem. Maravilha. É uma coisa de louco, viu? Com certeza. Está jogando ali no setor de meio de campo. O time do Náutico vai para a cobrança do tiro de meta com o goleirão ali. O jogador que é o Wagner. Ele pede a presença dos seus jogadores aqui pelo setor esquerdo. Vai levantar a bola no centro de ataque. Meteu a bola. Ela atravessa ali, aqui de meio de meio de campo. Vai chegar por baixo ali. Melhor para a equipe do Bahia com o Gilberto. Tocou de cabeça o Gabriel Xavier para os braços do goleirão Marcos Felipe. Que recolhe a bola. Sai jogando com o Tricolor. A bola tocada pelo Gabriel Xavier, que chamou o Canu para participar do jogo. O Bahia toca a bola. O Canu indica a posição. Mete a bola para o Biel aqui pelo setor esquerdo. Já está na intermediária adversária. Tocou a bola para o Cicinho. O Cicinho olhou para lá. Olhou para cá. Não tem com quem jogar. Então, ele caminha com a bola. Vai entregar dos pés do jogador Gilberto. O Gilberto toca a bola lá pelo setor direito. Olha o time do Bahia chegando ali na intermediária. O Cauli recebeu. Vai organizando a jogada da equipe do Bahia. Tocou a bola ali para o Gabriel Xavier. Ele pisa na bola. Não tem com quem jogar. Toca a bola um pouco mais atrás para o Canu. Que toca para o jogador, que é o Cicinho. O Cicinho meteu a bola em profundidade ali. O Cauli recebeu. Olha, driblou. Tocou por baixo. Pediu a falta. Não aconteceu nada. Então, vem ali o time do Náutico. O Cauli chegou ali. Puxou o camisa número 17. O Clau Silva pela camisa. Você viu, Jota? É, vi sim. Maravilha. E o juizão também viu. O seu Paulo José Souza Mourão em cima do lance. Marcou a falta. Falta marcada. Falta para o Náutico no meio de campo. Falta já cobrada. Segue 0x0. Bahia e Náutico na fonte. Aí eu pergunto. Foi puxado. Não era para cartão? É, segundo o que dizem os entendedores da nova regra. Sim, mas o juizão não aplicou o cartão. Apenas marcou a falta. Falta já cobrada. Segue 0x0. Bahia e Náutico no Náutico no Bahia. Com certeza. Aqui no estádio da Fonte Nova. O display do meu digital está marcando. Seis minutos do primeiro tempo. Zero. Náutico. Também zero. São 21 horas mais 36 minutos na capital baiana. Central da bola. Copa do Nordeste em andamento na Arena Pernambuco. Segue Esporte 0. Ceará também zero. Futebol Globo CBN Ligado comigo aqui no som da CBN. Minha amiga Ana Angélica. Lá no Cabula. Na sua Big House. Eita coisa boa. Quieta. Lá na sua mansão. Curtindo o som da CBN. É verdade. Juvial domina a bola aqui na intermediária de ataque da equipe do Bahia. Melhor ali para o jogador Cleo Silva. Ele toca a bola lá pelo centro esquerdo. Pode gritar meu filho. Não tem problema não. Chega por baixo ali o jogador que o Rezende. Tocou a bola para o Tassiano. Melhor para o lado esquerdo da equipe do Náutico. Chega por baixo. Passou pelo Gilberto. O jogador que é o jogador Rezende. Chegou. Cometeu a falta. O árbitro viu. Parou e marcou. Não deu moleza para ele não. É isso mesmo. Maravilha. Em cima do Patrick Alanca. Misa 20 do Náutico. Rezende chegou atrasado. Fez a falta. O seu juizão. Pau do José. Em cima do lance. Marcou. Falta vai ser cobrada para o Náutico. Segue 0 a 0 na Fute Nova. Em nome de Vitorinos Vitoria. A melhor pista no centro de Salvador. Maravilha. O carecão chegou ali para bater na falta. Ela sobrou para o Biel. O Biel se perdeu ali no toque de bola. Olha o Náutico chegando. Bateu por um sobre. Muito longe. A bola se perdeu em um tiro de meta, Jota. É, exatamente. Marco Antônio. Camisa 8. Limpou bonito, mas bateu mal. Ela foi por sobre o gol de Marcos Felipe. Tiro de meta para o Bahia. Tiro de meta. Já cobrado. Segue 0 a 0 aqui na Arena Fute Nova. E quer voltar no tempo? Visite a exposição de veículos antigos do Shopping Ball, Maravilha. Quem está ouvindo, olhando, observando é o meu amigo Luiz Borges. Está acompanhando tudo. Está olhando. Está gostando? Vamos ver depois. Com certeza. A bola tocada pela equipe do Bahia com o jogador que é o Canu. Chamou o Gilberto lá para o Gabriel Xavier. Tocou para o Gilberto. Vai devolvendo a bola ali para o jogador que é o Canu. Canu recebeu a bola. Entrou ali no círculo central do meio de campo. Tocou para o Cicinho. Cicinho recebe a bola. Tocou para o Cauli. Cauli meteu a bola para o Jean Lucas. Eles vão trocando figurinhas por ali. Tocou para o Cauli. Para o Jean Lucas meteu a bola ali. Na entrada da grande área é para o Iago Felipe. Ele abre a jogada para o Gilberto. Eles vão trocando figurinha com muita facilidade. Se cruzar pode ser uma jogada boa para a equipe do Tricolor. Recua a bola para o Gabriel Xavier. O time do Bahia vai jogando ali com o jogador. Camisa número 5 ali, o Rezende. Ele abre a jogada lá pelo setor direito. Agora chegou ali o Gabriel Xavier. Domina a bola. Pode tocar para o Canu. Aqui no meio de campo. Canu recebeu. Abriu para o Cicinho. Aí abrindo espaço na zaga da equipe do Náutico. O time do Bahia. O Biel chegou. Dominou. Tentou passar. Se atrapalhou todo. Devolveu a bola para o Cicinho. Que toca para o Canu. Canu recebe a bola. Aqui no setor de meio de campo. Tocou a bola ali para o jogador da equipe do Tricolor. O Caulim meteu a bola ali para o jogador que é o Rezende. Olha o Iago Felipe. Abriu lá para o Gilberto. Lá pelo setor direito. Vai cruzar. Por baixo. Chegou o zagueiro. Tocou na bola. O Iago Felipe tem pressa. Colocou a bola nos pés ali do seu companheiro. O time do Bahia chega para cruzar. Vai, vai, vai. Cruza. Meteu a bola. A bola ali. Sobe o zagueiro. E tira de cabeça de qualquer maneira. Olha o Caulim. Limpou. Puxou para a perna esquerda. Muito alto. A bola foi para parar lá no meio de onde ficava a Bambor, Jota. É exatamente maravilha. Limpou bonito o camisa 8. O Caulim bateu com a perna errada, com a perna esquerda. A bola foi por sobre o gol do goleirão Wagner. Que nem precisou olhar. Tiro de meta para o Náutico. Segue 0x0 na fute. Maravilha. Jota é prótese dentária. O seu sorriso em boas mãos. Devolvendo a autoestima e a função mastigatória. Edifício Santa Rita, terceiro andar. Ladeira de São Bento. Anote o WhatsApp. 719-8774. 0824. Alô, Giovana Evangelista. Amanhã? Não. Quinta-feira está de volta à Boa Terra, Salvador. Esta cidade gostosa, maravilhosa. Está recebendo muita chuva. Olha o time do Náutico. Tô com a bola aqui na frente. Se perdeu no controle de bola ali. O jogador que eu já nunca sei a remessa lateral para a equipe do Náutico. Vai cobrar no remessa lateral, a lateral direita da equipe do Náutico. O jogador que é o Danilo Melão. Ele vai colocar a bola lá dentro. Camisa número 18. Já avisou. Lá na marca de pênalti. Levantou a bola por lá. Subiu o zagueirão da equipe do Tricolor. Retirou a bola. Vai sobrar lá pelo setor esquerdo. Melhor para a zaga do Tricolor. O Gilberto domina a bola por ali. Vai de perna esquerda levantar a bola de qualquer maneira. Tocou para o Rezende. Rezende tentou sair jogando. Atropelou o jogador do Náutico. É o quê? Foi falta isso aí? É exatamente maravilha. Falta marcada. Juizão em cima do lance. A falta em cima do camisa. 25, o Souza Rezende. Mais uma vez por trás. Chegou atrasado na bola. É bola que vai choverar na área do Bahia. Segue 0x0 na arena. Jogador sem recurso esse Rezende, viu? É impressionante. Eu nunca vi um negócio desse. Prejudicou o Bahia nos dois bavis. E não tem recurso para sair jogando. O Canu vai empurrando os seus jogadores ali para a marcação. Vem para a cobrança. O time do Náutico levantou a bola dentro da grande área. Subiu ali o Marcos Felipe. Segurou, tranquilizou tudo. E toca a bola para o jogador Jean Lucas. Olha que jogada bonita. Meteu no meio das pernas. Parou, chamou para o drible. Tocou a bola para o Cicinho. O Cicinho abre a jogada para o Gabriel Xavier lá pelo setor direito. Ele domina a bola. Vai tocar lá pelo lado direito onde está colocado ali o jogador que é o Gilberto. Ele preferiu levantar aqui do outro lado. Tem alguém? Tem o Biel. O Cabeça Dourada chegou por ali. E toca a bola para o Cicinho. Cicinho tocou a bola para o Iago Felipe. Está dormindo o Iago. A bola tocada para o Gabriel Xavier lá pelo setor direito. Ele chama ali o Iago Felipe que se posiciona para receber. Tocou onde está colocado o caulinho. Tocou para o Iago Felipe. Bateu nele com muita força. O árbitro viu, entendeu e parou, Jota. É, o Endel Lessa, camisa 26. Parou o Iago Felipe. Ele ia parar dentro da área maravilha. O árbitro em cima do lance marcou. É falta perigosa. Vai estiver na área do Náutico. Quem sabe o primeiro do esquadrão por enquanto. O placar está zero Bahia, zero Náutico. Maravilha. Você sabe o que é um corrupio? Foi isto que o Endel Lessa deu em cima do jogador da equipe do Bahia. Jesus! Derrubou o jogador Iago Felipe. Vem para a cobrança o Iago Felipe. Ele bate bem na bola. Já fez gol de falta. Pode marcar o segundo gol dele de falta na equipe do Bahia. Deixou para o Biel. O Biel vai levantar a bola. Também bate bem. Colocou na marca de pênalti. Não tinha ninguém. Só tinha ali os jogadores da equipe do Náutico. A bola sobra aqui com o Caulinho. Caulinho parou na frente do seu marcador. A bola está colocada ali o jogador que é o Cicinho. Cicinho vai tocar a bola para o Gabriel Xavier. É, tocou um pouco mais atrás para o Marcos Felipe. E era o Gilberto que estava por ali. Ele toca a bola lá para frente. Onde está colocado? Ninguém. Ninguém estava ali. Só o zagueirão da equipe do Náutico. O Bahia recupera a bola aqui no setor de meio de campo. Vai tocar a bola ali com o Jean Lucas que dominou. Toca a bola aqui pelo setor esquerdo. Olha quem chegou por aqui. Vai chegar. Vai limpar o Caulinho. Toca a bola um pouco ali do lado. Onde está colocado ali o jogador que é o Jean. Jean recebeu. Tocou a bola ali no meio. O time do Bahia tem a possibilidade. Chegou o Rezende. O time do Bahia toca para lá. Toca para cá. Vai tentando abrir espaço na zaga do Náutico. Quando entrar o primeiro vai entrar o segundo, o terceiro. E vai entrar mais. Chegou por lá dentro o Tassiano. Toca a bola lá pelo setor direito. A bola viajou. Encontrou o Tassiano aqui na entrada da grande área. É para o Biel. Biel chamou o Cicinho. Vai lá. Vai tocando a bola. Olha o time do Bahia. Chegou. Pode nascer o gol agora. Atenção. Chogou para o Cauli. Puxou para a perna esquerda. Um, dois, três. Bateu na zaga. Chogou para o Tassiano. A bola bateu no zagueiro. A bola ainda sobra aqui fora da grande árvore. Cauli que tocou para o jogador que é o Cicinho. Cicinho arruma a jogada. Onde está colocado ali o jogador que é o Rezende. Vai Cicinho. Ele chamou Jean Lucas. Jean Lucas foi empurrado. O ápio deixou seguir. Ela sobrou para o Iago Felipe que vai abrir a jogada lá pelo setor direito. O Gabriel Xavier dominou. Tem aqui no meio o Cauli para receber. Ele tocou para o Cauli. O Cauli chamou o Cicinho. O time do Bahia toca bem a bola. Vai tentando abrir os espaços. Tocou para o Cauli. O Cauli tocou para o Jean Lucas. Olha ali o Biel. Foi tocado por baixo. O árbitro estava bem no lance. Parou e marcou. Mas é longa distância, hein, Jota? É, exatamente. Maravilha. O Biel ia partir de frente para o gol. O árbitro mais uma vez em cima do lance. Marcou. Falta a marcada. Jacek 0x0 aqui na Arena Fute Nova. Em nome de quer voltar no tempo? Visite a exposição de veículos antigos no Shopping Barra Maravilha. Eu tenho um amigo que diz que entende muito de futebol, rapaz. E ele não entende como o Bahia mantém Biel na equipe. Ele não gosta do futebol do Biel. Ah, Zezel. Um abraço para você, viu? O Biel é uma boa opção aqui no ataque do tricolor, Zezel. A falta vai ser cobrada pela equipe do Bahia. Quem está nela, o Cauli, meteu a bola lá dentro da grande área. Tira o zagueiro de qualquer maneira. O Jean Lucas chegou por ali para cobrar ali a bola. Mas o árbitro parou e marcou e não entendi nada. É, falta de ataque, maravilha. A falta de ataque do camisa 11. E Biel foi nas costas do Leoperson do Náutico. Juizão em cima do lance marcou. A falta vai demorar para ser cobrada porque o Náutico não tem pressa nenhuma, Maravilha. O Mazola levantou o dedo ali e disse que eu quero três. Três. Três marcadores ou três gols? Três gols. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Como diz o saudoso Jotinha, não entendi nada. Eu não entendi nada. Eu não entendi. Também não. Eu não entendi. Também não. Eu não entendi nada aí. Se você não entendeu, meu amigo. Eu não entendi nada. Eu também não. Eu também não. Eu não entendi nada, viu? Com certeza. Alô, El. Alô, Val. Aí na paralela ligado no som da nossa CBN. Futebol Globo CBN. Aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Tem falta, tem falta para a equipe do Náutico, cobrou. Subiu de cabeça ali, subiu não. Se abaixou para tocar de cabeça o Sissinho. Aliás, ele não precisa se abaixar muito, né? Com esse tamanho dele aí, ele não precisa fazer muita coisa, não. Ele deu a marchada, tocou de cabeça, recuperou a bola, tocou para o Iago Felipe, que abre a jogada lá pelo centro direito, mas não tem ninguém. Chegou por ali, o jogador da equipe do Náutico tentou roubar a bola. O time do Bahia pode roubar a bola ali, o árbitro vai ter que parar. Porque a bola tocou no peito do jogador do árbitro e aí favoreceu o aniversário, né? Já tocou rapidamente o Náutico lá pelo centro esquerdo. A bola aduvi nada, tocada aqui pela equipe do Náutico. Tocou, tocou errado. Olha o Bahia no contra-ataque, pode nascer o primeiro gol da equipe, tricolou. O Biel passou, o Cauli demorou, tocou a bola para o Sissinho, matou a jogada. Não tinha ninguém por ali para tocar a bola. Não tinha ninguém, matou a jogada. Que coisa incrível, rapaz. A bola tocada no setor de meio de campo da equipe do tricolor. O Sissinho recebe a bola, novamente aqui no ataque, dá um drible. Puxa a bola um pouquinho mais para trás. O Náutico marca a distância, a bola chega onde está colocada ali. O jogador que é o Pezende, Pezende recebe, toca a bola para o Sissinho. O Sissinho tocou para o Jean Lucas. Atenção, tocou a bola para o Cauli, recebe de volta. Se dominar, pode ser boa jogada. Tocou para o Cauli, vai receber de volta. Quem recebe é o Sissinho. O Bahia fica nesse lenga-lenga, para lá, para cá, sem objetividade. O Jean Lucas tentou a jogada, endividou ao ar, toparou e marcou a falta. Você viu falta no lance, Jota? É isso mesmo, maravilha. O Wendell, essa camisa 26, chegou por trás de Jean Lucas. As contas já rapidamente cobradas. Já está rolando 0x0 o Bahia e Náutico. Sissinho domina a bola, toca aqui um pouco mais. Aí onde está colocado o jogador que é o Cauli. O Jean Lucas subiu, a bola sobrou novamente para o Cauli. Cauli tocou a bola para o Biel, que toca para o Sissinho. O Sissinho vai abrir a jogada lá do outro lado para o Gilberto. O Gilberto levantou, tentou dominar. A bola bateu na Joanete, né? E aí não tem como dominar. A bola sobra para a equipe do Náutico, que sai jogando lá pelo setor esquerdo. Chega por baixo ali para roubar na bola e meter pela linha de lado. O jogador que vem de arrebesso lateral para a equipe do Náutico. O meu digital está marcando na fonte nova. Confira comigo. Bahia. 19 minutos mais 45 segundos. Bahia 0. Náutico. Também 0. São 21 horas mais 50 minutos na mais bela capital do Brasil. Central da bola. Pela Taça Libertadores da América no Murumbi. São Paulo 0. Cobre Salta também 0. Com você aqui na melhor, na mais gostosa, na mais charmosa. Está todo mundo ligado por aqui. Meu amigo Abel Moura, Leila Uri Freitas. Meu amigo Pipinho da Bahia, lá em Iambupi. Está todo mundo ligado. Estou fazendo o que gosto na rádio que amo. Beleza, a bola tocada para o Jean Lucas aqui no setor de ataque. Tocou para o Biel. Se o Biel passar, mas não passa, né Biel? Tu é cabeçudo, viu? A bola tocada pela equipe do Náutico sobra para a equipe do Bahia com o Cicinho. Tocou a bola para o Cauli. Cauli limpou, tocou para o Biel. Chega por baixo do zagueiro, rouba a bola dele. O Bahia roubou a bola, atenção, bateu para fora. Uma jogada rápida do Bahia. O Gilberto soltou o canuto, mas a bola saiu para fora, Jota. É, a bola dividida entre Rezende e o defensor do Náutico. Acabou sobrando do lateral direito do Bahia. Ele bateu firme, bateu forte, bateu rasteiro. Ela saiu raspando a trape do goleirão Wagner. Tiro de meta para o Timur. Segue 0x0 aqui na Arena Futebol. Maravilha. Está certo, está certo. Ficou pedindo tiro e esquinado, mas não aconteceu não, Jean Lucas. Não aconteceu não. Vamos para o jogo. A bola tocada pela equipe do Bahia no setor defensivo. Mas chegou ali o Arco Marto. Uma falta no setor de ataque ali da equipe do Náutico. A bola tocada rapidamente pelo Náutico ali. São Contes está colocado. Gabriel Xavier, que domina a bola. Agora gira o corpo, toca a bola para o Tanu. Tanu recebe a bola. Toca aqui pelo setor esquerdo com o Sissinho. O Sissinho levantou a bola de qualquer maneira. Se dominar o Tassiano, pode ser gol da equipe do Bahia. Atenção, Tassiano foi derrubado para mim e pênalti. Mas ele deu fora da área. É isso mesmo, Maravilha. O árbitro deu fora da área. Geralmente quando dá fora da área, apresenta algum cartão. Tassiano fica sentindo caindo da grande área. E lembrando que nessa partida tem VAR, viu Maravilha? Tem VAR e ele vai precisar ver. Porque eu acho que o puxão foi dentro da grande área. Se ele deu toque no tornozelo, foi realmente fora da área. Mas se ele deu o puxão, o puxão foi dentro da área. Mas acho que ele vai assinalar que foi aquele chute por baixo. O primeiro toque que ele marcou foi fora da área, Maravilha. É, vamos lá. O Tassiano vai se levantando. O Bahia tem uma falta perigosíssima. Pode abrir o placar do estádio da Fonte Nova. Na bola está por ali o jogador, que é o Cauli. Bate bem na bola. A barragem humana vai ficar ali, bem próximo à risca da pequena área. E agora pintou o cartão amarelo no jogo. É camisa 26, o Wendel Lessa. O Wendel Lessa, camisa 26. Livou a chapinha amarela por essa falta feita. Nuno Tassiano, Maravilha. Lessa, leva essa pra casa, Lessa. Porque realmente você mereceu o cartão amarelo. É falta para a equipe do Tricolor. O Cauli vem para a cobrança. O Cauli vem ali pra ajeitar a bola com muito carinho. Pra colocar a bola ali dentro do gol da equipe do Náutico. A falta leva muito, mas muito perigo. O Cauli mesmo não tá pintando mais alguém por aí. É, o Cauli mesmo, Maravilha. O Iago Felipe chega ali a longa distância ali. Vai encostando mais. Cauli com a bola. Parece que vai ser ele mesmo, camisa 8 do Bahia. Vai fazer essa cobrança. Pra tentar abrir o placar aqui na Arena Futinova. Enquanto o goleirão Wagner do Náutico recebe atendimento médico. Está caído no chão. E o goleiro reserva do Náutico. Já está ali fazendo seu aquecimento. O Xará já passou o Romário. Camisa 22, Maravilha. Você gosta do jogo até agora? Sim, o jogo. O Bahia tá propondo o jogo. O Bahia tá em busca do resultado. O Náutico tá todo retrancado. É um jogo de ataque contra a defesa. O Náutico raramente vai no ataque. Lá incomodar o Bahia. Tô gostando do jogo. O Bahia tá se movimentando bem. Daqui a pouquinho o Bahia consegue curar essa marcação do Náutico. E abre o placar. É verdade. Mas o goleirão já sinalizou que tá tudo bem. Não vai precisar sair. Tá tudo tranquilo. Ele vai lá agora. Bebe um pouco de água. O Cauli vai conversando ali com o Sissinho, o Iago Felipe. Eu acho que se acertar, se passar pela barreira, é gol do Bahia. O Cauli bate muito bem na bola. Se ele acertar, é gol do Bahia. Escreva o que eu tô te falando. Lembrando que o último gol de falta que nós vimos aqui foi o gol do Iago Felipe pelo Campeonato Baiano. Aquele golaço de falta. Quem sabe agora o Cauli também possa deixar o dele maravilha. Com certeza. Tá lá o goleirão. Jogador Wagner no canto esquerdo. Cauli vai tomando distância. Um, dois, três, quatro, cinco passos da bola. É com muita categoria que tem que meter essa bola. A bola ali autorizou o arco da partida. Bateu por um sobre o gol. O Cauli capricha um pouco mais. Cauli lembra de Ilhéus, Cauli. Da sua galera de Ilhéus. Ele nem lembra de Ilhéus, né? Ele foi pra lá. Tava usando fralda ainda quando ele foi pra fora do país. Ele meteu por sobre o gol da equipe do Náutico. E perde o Bahia. Uma grande oportunidade de abrir o placar nesse primeiro tempo. Tá 0x0 aqui na Arena Fonte Nova. E você vai acompanhando também a Copa do Nordeste. Tem outros jogos. A central da bola traz o placar do outro jogo que está acontecendo. Lá na cidade de Recife. Como é que está a situação aí do jogo do esporte nesta noite em Recife? É, Maracin. A central da bola. Isso mesmo, Maravilha. Tudo como o Dantes no quartel de Abrantes. Esporte e Ceará seguem 0x0. Perfeito. 0x0. A bola tocada lá pelo setor direito. Quem domina a bola é o Gabriel Xavier. Ele meteu a bola em profundidade pro jogador Tassiano. Abriu linda a bola lá pelo setor direito. Olha o time do Bahia chegando. Chegou o Tassiano. Ela viajou por ali. O goleirão saiu na frente do Tassiano. E segurou com tranquilidade. Mas a jogada foi boa, Jota. É, jogada boa. Sim, Maravilha. Acertou direito o lado de ataque. A bola cruzada na área. Resvalou. Sobrou. Entre o goleiro Tassiano melhor pra o Wagner. Segurou. Não deu troco. A bola já está em jogo. Segue 0x0 na arena. Como esse time do Bahia caiu o futebol, hein? Impressionante, rapaz. Eu nunca vi igual. A bola tocada pro Gabriel Xavier. Aqui toca a bola ali pro jogador que é o Rezende. Ele faz a jogada ali no lugar do Caio Alexandre. A bola tocada ali. Chegou por baixo. Marcou a falta favorecendo a equipe do Bahia. Cobra rapidamente aqui o jogador da equipe do Tricolor. A bola já chega no Biel aqui pelo setor esquerdo. Vai arriscar a bola na linha de fundo. Atenção. Tantou passar. Não passa. Perde a bola o Biel. A bola despachada lá pra frente. De qualquer maneira, o Canu pisou na bola. Dominou. Olhou, mostrou o logo onde deveria estar ali o Rezende. Ele toca a bola pro Sussinho. O Sussinho livre de marcação. Meteu a bola em profundidade pro Jean Lucas. Não vai chegar nela nem amanhã. Com certeza. Tiro de merda pra equipe do Náutico. O Bahia precisa ter um pouco mais de calma na jogada, hein? Maravilha. É isso mesmo. Maravilha. Maravilha. E falando do público, Maravilha. Muito longe do que tava aqui no domingo. No Bavi. Bahia e Vitória na final do comandante do Bahia. Mas deu uma grande melhorada. Melhorada significativa no público aqui na Arena Fute Nova. Ah, com certeza. De segunda a sábado. Das nove às dez horas da manhã. CBN Bahia. Com André Espínola. A produção é de Tati Macego. Alô, Tati. Um abraço pra você. Alô, Fernanda Cruz. Como eu gosto de ouvir, Fernanda Cruz. Muito bom. Muito gostoso. Fique você também ligado. A bola tocada por o Jean Lucas aqui no setor esquerdo. Tocou pro Sussinho. Que devolve o Canu. O Canu girou o corpo. Vai meter a bola lá do outro lado. O Gilberto vai dominar. Dominou. Toca a bola no meio pro Cauli. O time do Bahia. Chocou com o Iago Felipe. O Gilberto dominou a bola. Puxa mais pro meio. Vai o time do Bahia tentando jogar ali com o Rezende. Rezende meteu a bola lá do outro lado. Antes de chegar o jogador do Bahia. Chega o lateral esquerdo e mete a bola pela linha de lado. Ah, remessa o lateral favorecendo a equipe do Náutico. O Diego Matos chegou por ali. O Bahia tem pressa. Cobrou a remessa o lateral. Ah, 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 ah. Ai. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu pai. O que que aconteceu aí, Jota? É. O lateral direito do Gilberto tentou fazer uma jogada de frente. Se atrapalhou todo com a bola. O defensor do Náutico roubou a bola. E ele acabou fazendo a falta. A falta pro Náutico. Goleirão Wagner para a cobrança. Sem nenhuma pressa para a vilha. Ô, Gilberto Tartaruga. Acerta o pé, meu filho. A bola tocada pela equipe do Náutico. O goleirão vem lá para cobrar na falta. Colocou a bola aqui na frente. O Náutico ajeitou a bola. Puxou aqui na entrada da grande área. Vai chegar o Jean Lucas. Ah, ah, ah. Mas completamente desequilibrado. Camisa número oito, Marco Antônio. Meteu a bola pela linha de fundo. Em tiro de meta para a equipe do Bahia. Que cobra rapidamente. Que está jogando com o Canu. Canu levanta a cabeça. Tem lá pelo setor direito. O Gilberto, ele prefere o Cicinho. Que está aqui muito mais perto. O time do Bahia tocou a bola. Jean Lucas, atenção. Passou. Parou. Tocou para o Biel. Recebeu a falta. Ele está caído ali. O Jean Lucas numa falta fora de jogo. Olha o time do Bahia chegando. Dominou a bola por aqui. Olha lá. Meteu em profundidade para o Tassiano. Chega por baixo o zagueiro. Não quer brincadeira. Isola a bola pela linha de lado. Arremesso lateral para a equipe do Tricolor. Cobrou rapidamente. Chegou mais uma vez ali o jogador Cléo Silva. Não quer brincadeira não. Despacha a bola pela linha de lado. Vem agora o Cicinho para cobrar sua permissão lateral. Tocou a bola para o Canu um pouco mais atrás. Já se apresentou ali para receber ali o Iago Felipe. Está com o Cicinho. O Cicinho gira para lá. Gira para cá. Recebe a marcação do Cléo Silva. Ele toca a bola para o Canu. Canu toca a bola lá para o jogador que é o Gabriel Xavier. Chamou o Gilberto. O Gilberto olhou. Parou na frente do seu adversário. Devolveu a bola para a zaga. O Canu recebe por aqui. Tem o Cicinho. Recebeu o Cicinho. Já vai receber a presença ali do Cléo Silva. Fungando no seu cangote. Tocou para o Biel que tocou para o Jean Lucas. A atenção meteu a bola para o Tassiano. Vai chegar o zagueirão da equipe do Náutico. Chega por baixo de qualquer maneira. Despacha a bola pela linha de lado. Em arremesso lateral para a equipe do Tricolor. O Cicinho deixa a bola passar. Recebe um pouco mais atrás. Já tocou a bola ali no meio. Está colocado ali o jogador que é o Rezende. Tocou para o Jean Lucas. Jean Lucas toca a bola lá no meio de campo. Dominou o Canu. Canu tocou a bola para o Iago Felipe. Iago Felipe parou. Olhou. Tocou para o Cicinho. O Bahia vai tocando. Vai buscando o melhor passe por ali. Chegou o time do Bahia. Atenção. Tassiano tocou um pouco mais atrás. Mas por um barco. Chegou o time do Náutico. Retira a bola de qualquer maneira. E no cruzamento do Cleo Silva. A bola tocou no nariz do Cicinho. Saiu pela linha de lado. Arremesso lateral. O jogo está parado, Jota. É, exatamente. Maravilha. Tassiano perdeu o pé da chuteira. Agora o jogo parado. Tassiano calçando a chuteira para voltar ao campo de jogo. Tudo certo. Tassiano já... A chuteira já posta lateral com o Náutico Náutico. Sem pressa nenhuma. Ainda nem cobrou o lateral. Maravilha. Parece que está jogando para ir para os pênaltis, Maral. O Shopping Barra recebe a exposição de carros antigos. Muita gente vai voltar no tempo desta exposição. Modelos que marcaram época. Relíquias de colecionadores e fãs do mundo automobilístico. Estarão reunidos durante a exposição. Rap Hour com música ao vivo. Petiscos e cerveja artesanal. Promete animar ainda mais o evento. Fica ali no piso Liguaco ao lado do cinema. Entrada gratuita. Shopping Barra. O time do Bahia domina a bola aqui no setor intermediário. A bola tocada para o Canu. Canu recebeu de perto à direita. Coloca a bola nos pés do Sissinho. Já chamou ali para o Jean Lucas. Ele é bom nesta jogada por esse setor. Dominou. Recebe marcação. Tocou a bola para o Biel. Biel ajeitou para o Cauli. Vai receber de volta. Dentro da grande área. Tocou. Bateu no zagueirão. Sai pela linha de fundo é o quê? É Esquinado Maravilha. Danilo Belão. Estava na frente do chute de Biel. A bola ia enganar o goleiro. Saiu Esquinado. Biel na bola. Segue 0x0 Maravilha. Eu prefiro Melão do que Belão. A bola tocada lá dentro da grande área. Subiu ali aí. Está a defesa do Náutico. Saiu pela linha de fundo. O árbitro está dizendo que a bola tocou no carequinha Tassiano. Você viu aí? É isso mesmo. Maravilha. Subiu de cabeça Tassiano. Mas ela foi por sobre o gol. Tiro de meta. Segue 0x0 aqui na Arena Fonte Nova. Quer voltar do tempo Maravilha. Visite a exposição de veículos antigos no Shopping Barra. Com certeza. De Torino's Pizzaria. A melhor pizza do centro da cidade. O telefone e o WhatsApp é o 719-9404-9030. Você liga para lá e pede uma pizza. É gostosa. É maravilhosa. Você vai gostar. Você vai amar. Alô, Vini. Um grande abraço para você, Vinícius. Maravilha. Está sempre ligado com a gente. Chega mais. É. E para aquele lance do lateral que eu falei com você. Que o Náutico estava demorando demais para cobrar. O árbitro acabou dando reversão do lateral. Coisa que a gente raramente vê no futebol. O árbitro deu reversão do lateral pela demora do Náutico em cobrar o lateral. Muito raro, viu? Muito raro. A bola tocada lá pelo setor direito. Olha o time do Bahia chegando. Tocou a bola para o Iago Felipe. Já tocou novamente por ali. Ah, Gilberto. Ah, Gilberto. Você está entendendo por que o Arias é titular da equipe do Bahia, Gilberto? Deu para entender? Gabriel Xabria cobrou rapidamente a bola onde está colocado ali o jogador, que é o Rezende. Rezende abre a bola para o Cicinho aqui pelo setor esquerdo. Chamou o Biel. Abriu o Tassiano por aqui. Olha o time do Bahia chegando com o Jean Lucas, com o Cauli. O Cauli dominou. Passou por um, passou por dois. Vai entrar dentro da grande área. Mateu, bateu ali na barriga do jogador do Náutico, que tirou e despachou de qualquer maneira. Está desesperada a zaga do Náutico, hein, Jota? Está batendo cabeça, muita troca de face do time do Bahia, o ataque do Bahia toca de um lado para o outro. A zaga do Náutico está batendo cabeça, já está cansando. Já, já, o Bahia apura esse bloqueio e abre o placar, maravilhão. Estou acertando. Você está acreditando que o Bahia vai furar mesmo? É, eu vou esperar, viu? Jesus! Esse tic-toc, toca para lá, toca para cá, sem objetividade. Tem que ter objetividade. É, Cristo Deus. É, fica aí. É, torcecador. A bola tocada aqui no setor de meio de campo. Tocou para o Biel. Biel se desequilibrou, não dominou a bola, não vai sobrar. Nos braços do Marcos Felipe. Aliás, nos pés, porque ele está jogando de líbero. Toca a bola lá pelo setor direito com o Gabriel Xavier, que chamou o Rezende. Rezende dominou a bola por ali. Olhou para lá, olhou para cá. Toca a bola para o Jean Lucas. Jean Lucas tocou para o Sussinho aqui pela lateral esquerda. Ele imprimiu velocidade. Vai, 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 vai ali de fundo. Não vai, parou. Marcado ali pelo Cléo Silva. Toca a bola para o jogador, que é o Rezende. Rezende chamou o Canu no meio do campo ali no círculo central. Tocou para o Gabriel Xavier. E chamou o Gilberto. A jogada parece que vai morrer por aí. Ele dominou. Puxou para a perna direita. Chamou o Canu. Canu dominou a bola. Toca aqui pelo setor esquerdo. O Sussinho recebe. O Sussinho olhou para lá, olhou para cá. Chamou ali o Lucas para dominar a bola. Ela chega para o Sussinho. Ele abre a jogada lá no outro lado onde está colocado o jogador, que é o Gabriel Xavier. Deixou a bola chegar para o Gilberto. O Gilberto recebeu. Tocou a bola para o Rezende. O Rezende meteu em profundidade para o Tassiano. Antecipa o zagueirão da equipe do Náutico. Rafael Vaz. E mete a bola pela linha de lado. Cobrado rapidamente ali pelo time do Bahia. Olha o Tassiano. Chegou, dominou, recebeu o tranco. Levou a melhor. Meteu a bola em profundidade. Subiu por ali o zagueiro. O time do Bahia vai levando a melhor. A bola tocou no braço da equipe do Náutico. Quem marcou foi o Bandeira. O juiz já tinha comido bronca por aí. É isso mesmo. Maravilha, Ivanilton Gonçalves. Ele mesmo acionou o árbitro. O árbitro estava perto, mas não viu o seu Paulo José. Mão marcada, falta marcada. Vai chover na hora do Náutico. Quem sabe o primeiro do Esquadrão Maravilha segue. 0 a 0 da Arena Futinoba. Em nome de Vitorino Espitaria. A melhor pizza do centro de Salvador. Hummm, que delícia. Se você não experimentou, ligue para experimentar. É gostosa, é deliciosa, é macia. O PH que o diga. São duas pizzas sozinhas por noite. A bola tocada ali na cabeça do jogador, que é o Gabriel Xavier. Ele tocou de cabeça no chão, mas a bola subiu muito. Saiu pela linha de fundo. Em um tiro de meta para a equipe do Náutico. De segunda a sábado, das nove às dez. CBN Bahia com André Espínola. A produção é de Tati Mendonça. E logo depois, às dez horas da manhã, tem ela. A charmosa, a bonitona, a Fernanda Cruz, apresentando CBN Salvador. O time do Náutico tentava chegar por aqui. A bola sobrou para o Gabriel Xavier. Lá do outro lado. Estou sentindo falta de Matheus Oliveira. Toninho Maravilha, da CBN. Aguinaldo Silva, eu também estou. Alô, minha amiga Angélica. Libera o menino. Se a mãe me dizia, meu filho, filho, por fazer coisa, por fazer coisa. E eu ia dizer que nada. É mentira de mim. Tá certo. Lá do outro lado, vem ali. O time esquilado para a equipe do Náutico. Alô, Aguinaldo Silva, meu amigo, meu irmão, grande figura. Tá sempre ligado com a gente aqui no som da CBN Salvador. Aqui tem jogo. Olha o Náutico chegando para a cobrança do tiro esquinado. Levantou dentro da grande área. Subiu de cabeça o zagueirão tribunouro. Retira a bola de qualquer maneira. Ela vai sobrar lá do outro lado. Cruzamento. Chegou o Tassiano. Muito bem na bola. Coloca pela linha de lado e arremesso lateral. Favorecendo a equipe do Náutico. Quem vai chegar por ali é o Diego Matos para a cobrança do arremesso lateral. O Náutico não tem pressa. Quer levar o jogo para as penalidades máximas. Será que ganha? Será que ganha? Mas é correr risco, né? Não liga para o secador, não. Não liga o secador. A bola tocada pela equipe do Náutico lá pelo setor direito. Vem por ali o jogador Diego Matos para a cobrança do arremesso lateral. Ele vai colocar a bola aqui dentro. Já avisou, tomou grande distância. Aí, vai levantar a bola. Levantou com a mão dentro da grande área. Subiu de cabeça o Gabriel Xavier. Retira a bola de qualquer maneira. Quem chegou por ela ali? Chegou o jogador da equipe do Tricolor, o Iago. Mas ela subiu para o Náutico. Levantou a bola. Subiu o Gabriel Xavier. De boa estatura, zagueirão. Tira a bola de cabeça para fora. Para arremesso lateral da equipe do Náutico. Está bem no jogo o Gabriel Xavier, viu? Eu não sei porque esse cara é banco no time do Bahia, rapaz. Sincero, né? Justamente. Olha o Náutico chegando por ali. Cruzou a bola. De qualquer maneira. Olha o Cicinho tirando a bola de cabeça. Aí, aí é brabo, viu? Com esse tamanho, esse pintor de rodapé tirando a bola de cabeça. Muito bom. Muito bom. A bola tocada ali com o jogador aqui, o Biel. Gabriel chegou, perdeu a bola ali no pé de ferro. Chegou o Gabriel Xavier mais uma vez de cabeça. Tomou a bola ali, o time do Bahia, com o Cauli. Cauli meteu a bola em profundidade para o Tassiano. Saiu o goleirão. Segura com tranquilidade, não dá troco. O Bahia precisa um pouco mais de precisão nos passos. Já dá. É exatamente, maravilha. Precisa um pouco mais de precisão e precisa de aparecer o Camisa 8. O Cauli deu uma sumida no jogo. Quando o Cauli some hoje, não tem o Évito Ribeiro. Évito Ribeiro está no banco. Está jogando com o Rezende, o primeiro homem de marcação. E o Bahia precisa dar uma mexida, uma sacudida nesse meio de campo para tentar apurar essa marcação, essa grande marcação que o time do Norte vem placando até agora. Eu vou dar uma sacudida em Rogério Senne, viu? Com certeza. O display do meu digital está marcando na Fonte Nova. Decorrendo os 41, 41 minutos do primeiro tempo. Bahia, aliás. Zero. Não te pôr. Também zero. 22 horas mais 11 minutos na mais bela capital do Brasil. Central da bola. Na Taça Libertadores da América no Morumbi segue em São Paulo zero. Cobressal também zero. Futebol, vamos ser bem-vindos. Oh, oh. É, quarta para a equipe do Bahia, cobrada por ali, subiu de cabeça. Chega o zagueirão, com completa bola pela linha de fundo, com o goleirão reclamando. Era nossa a bola, ela só deixou passar. Ela saiu pela linha de fundo, é cobrança de tiro esquinado aqui pelo setor esquerdo. Vem nela o Cauli para cobrança de tiro esquinado. Levantou a bola no primeiro pau. O zagueirão subiu, retirou de qualquer maneira. O Cicinho chegou por ali para roubar a bola. O ar está marcando falta do Cicinho. A bola tocada, tocada pela equipe do Bahia. Aqui no setor de meio de campo. E a bola vem lá, tocada aí pela equipe do Tricolor. E o time do Bahia vai empatando o jogo em zero a zero na Arena Fonte Nova. E o Tricolor precisa dar uma chacoalhada no time no segundo tempo, hein, Rogério Senne? Precisa dar uma chacoalhada no time no segundo tempo. Tem bola balançando a rede central da bola. É a Copa do Nordeste, maravilha. Filipinho com golaço, abre o placar na Arena do Pernambuco. Agora a Esporte 1, Ceará 0. Olha o Esporte, olha o Esporte. Mostrando a sua cara. Jogando dentro de casa num golaço. Golaço do Filipinho, hein. Que beleza, é isso aí. O Náutico tem a remessa lateral para cobrar aqui pelo setor direito. Vai levantar a bola de qualquer maneira dentro da grande área. O Náutico já vem aqui para tentar o gol. Vai levantar a bola, levantou, lá dentro da grande área. Subiu para o Nilce, sim, retirou a bola. O time do Bahia despacha de qualquer maneira. Ela vai sobrar para a equipe do Tricolor. Já tocou ali na cabeça ali do jogador do Bahia. Olha, o time do Bahia dominou de qualquer maneira. Subiu ali o Tassiano para dominar a bola. A bola chegou nos pés do Taulic, dá um giro. Tentou buscar o Biel. Interceptou ali o meio de campo da equipe do Náutico. A bola vai chegar ali para a equipe do Tricolor. Chegou, bateu, é falta. É falta para a equipe do Tricolor cobrado rapidamente. O Bialde recebeu a bola, tocou ali em profundidade. Olha o time do Bahia chegando. Tocou para o Tassiano lá do outro lado. Tocou muito mal, Cauli. Não faz isso não, Cauli. Espera aí, Cauli. Vamos lá, Cauli. O time do Bahia realmente está, 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 está demais. Está demais. Eu não gosto de time que não joga com centroavante, viu, Jota? Exatamente. O Rogério, mesmo tendo o centroavante disponível para jogar, ele prefere jogar com o falso nove. Como não tem o Everaldo para jogar. E quando o Everaldo quer o camisa nove e joga, ele joga aberto. E quando o Everaldo não pode jogar, ele tem o estupinhão, mas prefere jogar com os jogadores de beirada maravilhosa. É isso que eu não entendo. Se estupinhão não tem condições de jogo, para que contratou? Para que veio? Se não aguenta, para que veio? É impressionante, rapaz. Eu nunca vi isso. Mais três maravilhas. Iremos até 48 nessa primeira etapa. Estamos atingindo 45, mais três minutos de bola, colando na Arena Fontenova. Era para o Bahia estar na frente do placar. A bola sobrou para o Sissinho, tocou para o Biel. O time do Bahia toca a bola aqui no setor de meio de campo. O Sissinho rola a bola, está colocado o Canu. O Canu levanta a cabeça lá pelo setor direito. Tem o Gilberto desmarcado. Ele prefiriu tocar curto com o Gabriel. O Gabriel tocou para o jogador, que é o Gilberto. O Gilberto já chamou o Iago Felipe. Tocou novamente para o Gilberto. Gilberto se atrapalha com a bola. Devolveu para o Gabriel Xavier. Ele parou ali, pisou na bola. Tocou para o Canu. Devolveu para o Sissinho, aqui pelo setor esquerdo. O Sissinho recebe a bola. Chamou o Cauli. Olha o Cauli. Deu um giro ali. Recebeu a marcação. Toca a bola para o Canu. O Canu devolveu a bola para o jogador, que é o Rezende. Rezende olhou para lá, olhou para cá. Chamou o Iago Felipe. Olha o time do Bahia chegando com o Gilberto lá pelo setor direito. Atenção. Abra para receber a bola, que absurdo. A bola tocada para o Gabriel Xavier. Chegou ali o jogador, que é o Rezende. Tocou a bola para o Cauli. Cauli girou agora. Meteu a bola para o jogador, que é o Gilberto. Atenção. Olha a bola. Biel. Pegou uma bola de primeira. Muito difícil. Aliás, eu vi um gol essa semana desse jeito. Impressionante, rapaz. Ele pegou a bola de primeira, Jota. É a troca de posse. Setor de ataque lá no direito. A bola sobrou com o Gilberto. Ele mandou para dentro da área. Biel pegou bonito de primeira. Mas ela foi para fora. O goleirão ficou assustado. Wagner. Tiro de meta. Segue 0x0 aqui na Arena Futebol. Em nome de Vitorino, o pizzaria. A melhor pizza do centro de Salvador. Maravilha. Com certeza. Eu acho que eu vi esse gol naquele jogo ruim 3x3 da Liga, né? Rapaz, que jogo. Que jogo. Olha o Biel. Vai chegar por baixo. O Nilza quer um tiro da bola dele. Sobrou para o Biel novamente. O Cicinho falou, calma, calma. Toca para mim que eu jogo. O Cicinho recebe a bola aqui na risca do meio de campo. Tocou a bola ali onde está colocado. O jogador tricolor já perdeu ali. Chegou o Gianluca. Deu um tranco por baixo. O arco viu. Parou. Marcou a falta para a equipe do Náutico. Você entendeu como falta, Jota? É sim, maravilha. A falta em cima de Cleo Souza. O juizão estava longe, mas marcou essa falta. O Cleo também caiu por sobre a bola. Botou a mão na bola. Falta marcada no setor do meio de campo do Náutico. O Náutico sem pressa nenhuma. Segue 0x0, Náutico. Maravilha. Agora o Cleo Silva pegou a bola e jogou assintosamente no chão, né? Eu não entendi nada. E ele agora vem para tentar dominar a bola. A bola mais. O Cicinho, você também. Vou te contar, viu? O Cleo Silva pulou e ele tentou explorar as pernas ali do jogador da equipe do Náutico. E é tiro esquinado para a equipe do Náutico aqui pelo setor direito. Vem para a cobrança ali o camisa número 20. É um dos últimos chances. O Patrick Alain. Para cobrar a falta aqui pelo setor direito. Pode levar perigo contra o gol do Bahia. Os 47, 54. Último lance do jogo. Não pode tomar gol. Tem que tomar toda a atenção neste momento. Ajeitou a bola. Vai bater de perto à esquerda o Patrick Alain. A zaga do Bahia está toda atenta neste momento. A marcação segura. Levantou não. Colocou a bola curtinha por ali. Patrick Alain recebeu. Deu o drible em cima do Biel. Parou. Puxou para lá. Puxou para cá. O time do... 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 Bateu. Terpesaça! Mas não valia mais nada, Jota. É exatamente maravilha. Não valia mais nada. Porque seu Ivanildo Gonçalves já estava sinalando o impedimento do atacante do Náutico. Impedimento marcado. Marcos Felipe fez uma terpesaça. Mas não valia mais nada. Segue. Bahia zero. O Náutico zero. Maravilha. Um, dois, três, quatro. Jogadores impedidos. O Ávito pediu a bola. E aponta para o meio do gramado. Encerrando o primeiro tempo. Na fonte nova. Zero. Náutico. Também zero. Ô, Jota. É isso mesmo. Maravilha. Zero a zero. Ninguém conseguiu abrir o placar nesse primeiro tempo. Bahia volta para o vestiário. De cabeça baixa. Tentando entender por que não conseguiu abrir essa marcação praticada pelo Náutico aqui. E vai voltar para o segundo tempo. O técnico Rogério Senna agora deve chamar a atenção no intervalo para fazer alguns ajustes. Para fazer os ajustes necessários para que o Bahia possa romper essa barreira que o Náutico armou aqui nesse primeiro tempo na Arena da Fonte Nova. O Bahia não conseguiu ultrapassar. Não conseguiu furar. Teve algumas chances. É bem verdade. Mas não conseguiu furar. E agora o Náutico, que estava todo reunido no meio de campo, vai se dirigindo para os vestiários de Maravilha para também ouvir os conselhos e os ajustes de Mazola Júnior para tentar segurar esse placar. Ou quem sabe até fazer um a zero e sair daqui com a classificação. Aqui na Arena da Fonte Nova termina o primeiro tempo. Zero para o Bahia, zero também para o Náutico. Na informação de J.E. Prófese Dentária. O seu sorriso em boas mãos devolvendo a autoestima e a função mastigatória. Edifício Santa Rita, terceiro andar, ladeira de São Bento. WhatsApp 719-8774-0824. Fale com o meu amigo Giovanni Evangelista. O Shopping Barra recebe a exposição de carros antigos. Muita gente vai voltar no tempo nesta exposição. Modelos que marcaram época. Relíquias de colecionadores e fãs do mundo automobilístico estarão reunidos durante a exposição. O Happy Hour com música ao vivo. Petiscos de cerveja transanal. Promete animar ainda mais o evento. Piso L4 ao lado do cinema. Entrada gratuita. Shopping Barra. Muito bem, galera. Terminado o primeiro tempo aqui, é hora da merenda. É hora de tomar aquela água gelada gostosa. É hora de comer uma pizza da Vitorinos Pizzaria. A melhor pizza do centro da cidade. O WhatsApp é o 719-9404-9030. Ligue para lá e peça a sua pizza. Porque eu vou comer a minha. Porque aí vem a central da bola. Futebol. Futebol. Vamos. Futebol. Futebol. Vamos. É isso aí, maravilha. Todas as partidas das 21h30 no intervalo de jogo, Copa do Nordeste. Na noite de ontem, o CRB empatou com o Botafogo da Paraíba por 0x0 e nas cobranças do tiro livre direto, deu CRB o próximo adversário desse jogo de hoje entre Bahia e Náutico. 4x3 foi o 4x3 foi o placar nas cobranças de pênaltis. O Esporte Recife, partida também no intervalo, é o único que vai vencendo nessa noite. O Esporte Recife com um gol, um belo gol do Filipinho. Vai vencendo o Ceará pelo placar de 1x0. Vai se classificando para a próxima fase da Copa do Nordeste, a fase semifinal. Aqui na Arena Fonte Nova está 0x0, o Bahia e Náutico, o Náutico Bahia, o placar que vai levando as decisões para as cobranças dos tiros livres diretos. E no sábado, às 19h30, o último jogo dessa rodada, dessa fase, as quartas de final, o Fortaleza recebe o Altos do Piauí, que vai definir o adversário do Esporte ou Ceará. Nesse momento vai dando Ceará. E pela Taça Libertadores da América, o São Paulo, o Murumbis, vai empatando com o Cobressal em 0x0. E voltando para a Copa do Nordeste, o Bahia que precisa melhorar e muito nesse segundo tempo para tentar furar esse bloqueio do Náutico e sair daqui com a classificação. A torcida que veio apoiar o time, Maravilha, não está vendo um Bahia muito efetivo. Bahia com muita troca de passe, mas sem muita efetividade. Verdade, concordo plenamente com você. Você acredita que nesse intervalo de jogo o técnico muda peças, muda posicionamento, muda postura tática? Como é que você entende que o Bahia vem para esse segundo tempo? O que o Rogério Senni vai tentar fazer? Ele tem aí o Ademir, ele tem aí que pode entrar o Everton Ribeiro, pode entrar no jogo. Luciano Juba. Luciano Juba. Enfim, ele tem algumas peças aí que podem entrar para tentar ajudar o problema. Eu só não espero que ele invente o Roger para o time, porque o time está precisando vencer, né? Mas como ele é teimoso, eu não tenho nada em relação a isso. E ele tem aí esses jogadores como opção. O Rafael Radão, que sempre entra muito bem nos jogos. O Oscar Stupinian, que também é um jogador que pelo alto pode jogar bem. Eu acho que é prejudicado esse jogador, o Oscar Stupinian. Porque é um jogador que joga muito pelo alto. O jogo forte dele é um jogo aéreo, né? E o Bahia não tem uma jogada aérea ensaiada. Eu, pelo menos, nunca vi o Bahia jogar a bola para tentar o cabeceio, coisa semelhante. Eu não vejo. O Bahia sempre tenta chegar por baixo, né? E o Oscar Stupinian é um jogador mais pelo alto. O que você imagina que ele vem aí para esse segundo tempo? Olha, maravilha. Entendendo o conservadorismo de Rogério Senni. Acredito que ele não muda nesse intervalo. Ele vem com a mesma equipe que terminou o primeiro tempo. E vai tentar observar os 10, 15 minutos do segundo tempo para tentar fazer uma mexida nesse time. Mas, de fato, o Bahia precisa mexer. E o Rogério Senni precisa fazer algo diferente nesse time para que esse time venha a furar esse bloqueio do Náutico. O Náutico veio bem postado, duas linhas de quatro. Bloqueando o Bahia. O Bahia cerca, 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 mas não consegue fazer uma jogada efetiva. Ele também tem no banco de reservas o Ademir o Caio Alexandre, que ele pode colocar no lugar do Rezende. O Rezende vem fazendo a marcação boa, mas não está conseguindo distribuir muito bem a bola. E você falou da questão do Oscar Stupinian ser aquele jogador de área, aquele jogador do cabeceio. E o Bahia não fazer muito dessas jogadas. O Bahia faz dessas jogadas apenas quando está com o Juba jogando mais lá na frente. Quando o Juba está jogando como um ala, mas quando ele joga muito atrás, como um lateral direito, ele não avança muito. Mas quando ele joga mais lá na frente, ele consegue fazer essas jogadas, esses cruzamentos na área. Um desses cruzamentos foi aquele gol da virada, o gol de Everton Ribeiro no Bavi, no estádio do Manuel Barradas. E o Luciano Juba, que pode ser uma aposta de Rogério para esse segundo tempo, não sei se entrando no lugar do Biel. Lá na frente, ou entrando no lugar do Cicinho, camisa 40, jogando na lateral esquerda. Ele ainda também tem o Everton Ribeiro, camisa 10 no banco, mas acredito que ele não vai entrar com o Everton Ribeiro. Mas o Rogério, cabeça de treinador e bumbo de bebê, ninguém sabe o que é que tem. Ele pode querer inventar. O certo é que o Rogério precisa fazer algo de diferente, precisa mexer nesse time, para que esse time venha furar o bloqueio e abrir o marcador e quem sabe fazer o segundo ou o terceiro. Mas para o torcedor, 1x0 basta, classificação basta para o Bahia, ou demandaram todos os seus jogos na Arena Fonte Nova. O Sport já vai fazendo a parte dele, vai vencendo o Ceará por 1x0. E nesse momento o Sport vai tomando a melhor campanha do Bahia no quadro geral. Caso venha da Sport Bahia, o segundo jogo seria na Arena Pernambuco. O Bahia precisa vencer o seu jogo para manter a vantagem de jogar todos os jogos na Arena Fonte Nova. E no caso de uma possível final, jogar o jogo de volta no seu mando de campo diante da sua torcida. Rogério Senna também tem Vitor Cuesta, caso precise mudar a sua zaga, porque o Cano está jogando improvisado do lado esquerdo da zaga. O Vitor Cuesta está no banco de reserva, não acredito que ele vai entrar com Marcos Vitor, David Duarte. Santi Arias é outro que pode entrar no decorrer do jogo, porque o Gilberto não vem jogando, pode sentir muito esse ritmo de jogo, essas quartas de final aqui. O Santi Arias pode ser um dos jogadores que possa entrar nesse jogo. E o Rafael Ratão é uma outra aposta que ele pode fazer, esse entrando no lugar do Tassiano. Rafael Ratão, que não vem tendo, como diria o meu amigo Matheus Oliveira, que gosta muito dessa palavra, não vai tendo muita minutagem. O Rafael Ratão, que vem sendo um dos preteridos do Rogério Senna, assim como o Oscar Estupiã. Oscar Estupiã, que já tem quatro gols no Bahia a mais, não consegue se firmar como titular, nem entrar no decorrer dos jogos. O Ademir é um dos que é preferido do Rogério Senna para entrar no decorrer dos jogos. No último jogo fez muita fumaça, sim, mas não resolveu. E o Bahia precisa hoje de alguém que resolva, precisa abrir o placar, porque o Náutico está todo fechado. O Náutico veio com a proposta bem definida de se fechar. O Mazola Júnior perdeu, foi vice-campeão, perdeu o campeonato pernambucano para o esporte. E vem pressionado por esse Bahia e vem tentando buscar essa classificação, porque essa classificação vale 733 mil. Para o Bahia pode não fazer muita diferença por conta do aporte do Grupo City, mas para o time do Náutico esse valor faz muita diferença. O Mazola Júnior veio com aquela proposta, já com a proposta pronta, de segurar o Bahia, jogar por uma bola, tentar levar o jogo para os pênaltis, já que não temos prorrogação na Copa do Nordeste. Mas, se por uma bola o Bahia vacilar, o Náutico vai lá, faz seu gol e sai classificado. Mas a proposta dele é vir jogar pelo pênalti, jogar para os pênaltis, porque toda bola de tiro de meta é quase 2, 3, 4 minutos para o goleirão cobrar o tiro de meta de volta, o goleiro Wagner. Inclusive, falamos aqui na transmissão sobre a reversão de lateral, que o Náutico demorou tanto tempo para cobrar o lateral, que o árbitro deu a reversão do lateral para o time do Bahia. Tão foi a demora que o Náutico teve para fazer essa sua reposição. Vitorinos Pizzaria, a melhor pizza do centro de Salvador. Pizzas artesanais a partir de 36,90. Você quer o telefone da Vitorinos Pizzaria? Você pode ligar, sim. 719-9404-9030. Você quer voltar no tempo? Visite a exposição de veículos antigos no Shopping Barra. O técnico Rogério Senne, que vai voltar a campo com seu time do Bahia. E a torcida está esperançosa. Torcida que aumentou no decorrer do início da partida, maravilha. Chegou um bom número, não tão quanto ao do domingo, o jogo contra o Vitória, mas um bom número para uma torcida que viu seu time perder o título para o seu arquivival, para o seu grande rival jogando dentro de casa, com 48 mil pessoas apoiando. É, com certeza. O time do Bahia vai recuperar a confiança do seu torcedor se passar hoje, né, classificar, próxima fase. Se fizer um bom jogo contra o Internacional sábado, lá em Porto Alegre, terça-feira, no jogo da Fonte Nova, você pode estar certo que vai ter uma presença de público muito boa, muito, assim, que volte a alegria, que volte a confiança do torcedor. Mas tudo passa pelo jogo de hoje, passa pelo jogo de sábado, e terça-feira a gente pode ter uma resposta boa em relação... E também o horário do jogo de hoje não ajuda muito, né, Maravilha? Não, não ajuda. Com certeza, o tempo também, muito inseguro, muita chuva em Salvador, mas o pior de tudo mesmo foi a decepção, né? O Bahia decepcionando o seu torcedor. Você acredita que Rogério Senna poderia ficar abalado no comando técnico do Bahia, se perder agora a vaga hoje? Acredito que não. Acredito, Rogério, pelo que eu vejo ele falando nas entrevistas, ele tá muito seguro, tá com um respaldo muito grande aqui do Grupo Tite, acredito que não abala, mas a pressão da torcida vai existir, mas o Rogério Senna acha que não abala não. É, com certeza. O torcedor, na verdade, tá pedindo a saída dele, né? O torcedor tá pressionando, tá realmente decepcionado com o Rogério Senna, ele já sentiu isso, mas tudo passa, o torcedor é passional, né? Ele depende muito. Exatamente, e aí nesse momento de início de campeonato brasileiro, você mandar o treinador embora, e aí fica aquela pergunta, trazer quem pro lugar do Rogério Senna? Quem? Esse é o problema, né? O Náutico tirou o que tava lá, botou o Mazola Júnior, já veio sob protesto da torcida do Náutico, as mudanças vão acontecendo, e na verdade, tem que ter calma agora, vamos começar um campeonato aí de trinta e oito rodadas, é um campeonato longo, é muita disputa, é muita coisa, e sem dúvida nenhuma que a gente vai ter que ter toda a tranquilidade pra esperar o resultado chegar, né? Se começar mal o campeonato brasileiro, não pode desanimar, as nossas equipes tem que manter a luta, manter aí a posição no campeonato brasileiro, pra poder ajudar o time a se recuperar. Bahia traz peças novas, contratou aí o meia da equipe do Internacional, de pena, não é da pena não, é de pena, viu? Não vai dar pena não, é de pena. Não sei se vai dar certo, não tava nos planos do Internacional, é um jogador pra compor o meio de campo do Bahia, é um jogador pra ajudar na reposição, eu na verdade não sei como vai ser esse time do Bahia aí no campeonato brasileiro, com as suas peças que ele tá trazendo, como a coisa realmente vai acontecer. O campeonato brasileiro vai aquecer mesmo, lá depois da sexta, sétima rodada, mas não pode se desgarrar muito da liderança do campeonato brasileiro. Tem que ter paciência, tem que ter calma, mas tem que buscar os resultados, um resultado aqui, um resultado lá. Eu sempre digo, fazer o dever de casa é fundamental. Se você faz o dever de casa, você consegue trazer bons resultados no final do campeonato, mas se você começa a perder dentro de casa, aí realmente a vaca vai pro brejo, porque recuperar pontos perdidos dentro de casa, fora é muito complicado, não só para o Bahia, mas pro Vitória, pro Esporte, pro Fortaleza, tem que fazer o dever de casa, e aí partir de uma forma melhor na temporada. Muito bem, as equipes já estão voltando aqui para o segundo tempo, tivemos alterações daqui a pouquinho, nós vamos conferir a alteração na equipe do Bahia, o que aconteceu, os jogadores já estão todos posicionados aí para o início do segundo tempo, jogadores conversando, o Ápio está por ali, e vamos conferir aí o que aconteceu nesse intervalo de jogo, como o Bahia vem para o segundo tempo, e vai tentar resolver o problema agora, nesses próximos 45 minutos. Está conferindo ali o seu cronômetro, apita o árbitro! Bahia não te corto! Está começando o segundo tempo, tem bola rolando, o time do Bahia domina a bola aqui no setor de meio de campo, o Cano recebe a bola, já chamou alguém para tocar, tocou ali para o Everton Ribeiro, que é a tração na equipe do Tricolú, já toca a bola o time do Bahia com o Rezende, puxa lá pelo setor esquerdo, olha o Jean Lucas, daí já pode bater, tocou a bola, mas tocou errado o Jean Lucas! Tocou errado, você tinha que bater, meu filho, tinha que bater, olha o time do Bahia chegando ali, o Gilberto não dominou a bola, ela sobra para o setor defensivo da equipe do Náutico, chega cometendo falta, o jogador Rezende, o Arthur viu, parou e marcou, é falta marcada, falta para o Náutico, mudança no Bahia, maravilha dentro do intervalo, camisa 20, Iago Felipe ficou nos vestiários, camisa 10 já no campo de jogo, Everton Ribeiro no lugar dele, Iago Felipe, camisa 20, deixou o campo de jogo, no lugar dele, camisa 10, Everton Ribeiro, essa mudança do técnico Rogério Ceni, para tentar abrir o placar aqui na fonte nova, maravilha! A atração nova no time do Bahia, Everton Ribeiro, toca a bola o Gabriel Xavier, com o jogador que é o Gilberto, ele abre a jogada lá para o Marcos Felipe, que domina a bola, uma saída da grande área, toca a bola para o Canu, o Canu olhou ali, pede o posicionamento dos seus companheiros, toca a bola no meio de campo, domina a bola, o jogador que é o Cali, abre a jogada para o Sissinho, lá pelo setor esquerdo, o Sissinho recebeu, olhou para lá, olhou para cá, tocou novamente para o Caulique, busca a jogada, lá pelo setor esquerdo, com o jogador que é o Jean Lucas, ele tira o jogo todo para o Gilberto, aqui pelo setor direito, matou bonito, tocou a bola no meio das pernas, ali do jogador da equipe do Náutico, olha ali o jogador da equipe do Bahia, o Biel, tocou para o Jean Lucas, tentou meter a bola lá dentro, a bola bateu na cabeça do zagueiro, saiu pela linha de lado ali, não, saiu não, o jogador domina a bola, puxa para lá, puxa para cá, agora saiu, é arremesso lateral favorecendo a equipe do Bahia, vai parar a cobrança da bola, ali o time do Bahia, o Cicinho já tocou a bola, para o Caulique, ele engordou a bola no pé, já chamou o Canu aqui, na intermediária de Versalha, toca a bola para o Gabriel Xavier, Xavier domina a bola, tocou para o Gilberto, Gilberto ajeitou ali, vai levantar a bola dentro da grande área, não, preferiu tocar para o Herberto Ribeiro, tocou a bola ali, o time do Bahia, olha o Herberto Ribeiro chegando, meteu uma bola bonita para o jogador, que é o Tassiano, recebeu a bola ali, vai meter dentro da grande área, olha o time do Bahia, o Biel que recebeu aquela bola, tocou a bola ali para o Gabriel Xavier, tocou novamente ali para o Herberto Ribeiro, olha o time do Bahia tocando, levando a bola, bonito, tocou ali, Gabriel Xavier, toca a bola do time do Bahia, com o Resende, olha o time do Bahia chegando por ali, caiu o jogador Herberto Ribeiro, o time do Tricolor chegou com o Gilberto, não toca a bola, Herberto Ribeiro dominou, puxou a bola, ali de perna esquerda, vai levantar lá do outro lado, colocou a bola para o Jean Lucas, Jean Lucas parou, o Cicinho parou ali, tocou para o Cauli, o Cauli tocou a bola para o Tassiano, Tassiano chamou o Jean Lucas, o time do Bahia vai tentando abrir ali, a zaga da equipe do Náutico, a bola tocada lá pelo centro direito, o time do Bahia vai chegando, vai buscando espaço, toca a bola ali no camisa número 20, o jogador Patrick Alain, retira a bola de qualquer maneira, ela viajou aqui para dentro da grande área, subiu de cabeça o zagueiro, retirou a bola, o último homem aqui no setor de meio de campo, é o jogador que é, é o Canu, o Canu chegou, dominou, olha o time do Bahia, o zagueirão rasgou a bola de qualquer maneira, para frente, ela sobrou para o Canu, que tocou para o Camilio Xavier, que joga com a bola de segurança, Maravilha, Marcos Felipe, chega mais, é, e com a entrada do Everton Ribeiro, camisa 10 do Bahia, Tassiano, camisa 16, passou a braçadeira de capitão, para o camisa 10, agora Everton Ribeiro, camisa 10, é o capitão do Bahia, Antiguidade tem posto, com certeza, Everton Ribeiro, capitão da equipe do Tricolor, a bola tocada pela equipe do Bahia, chegou por ali, dominou, Jean Lucas, meteu a bola em profundidade, para o Biel, vai Biel, eu vou com você nessa, tentou dar o drible da vaca, chegou o zagueirão, retira a bola, de qualquer maneira, o Biel chegou, com força excessiva no lance, Jota, é exatamente, força excessiva, Maravilha, fez a falta, o Bandeirinha assinalou, o juizão marcou, falta marcada, falta de ataque do Bahia, o Náutico, com menos pressa ainda, do que no primeiro tempo, Maravilha, o goleirão, Wagner vai, caminhando, para cobrar essa falta, falta para o Náutico, 0 a 0, aqui na Arena Fonte 9, em nome de Vitorino, pintaria, a melhor pista do centro de Salvador, olha quem está ali, rapaz, olha ali, sentado ali no meio da galera, meu amigo Suzara, Dona Zezé, olha ali o seu Robertoni, obrigado, obrigado pelo carinho da sua audiência, e curtindo, a equipe esportiva da sua CBN, meu amigo Pelé, está lá, ouvindo, esperando o gol do Tricolor, a bola tocada pelo Cicinho, Cicinho de perna direita, levantou a bola ali, no centro do setor de ataque, vai chegar o Biel, para tentar dominar, melhor para o Patrick, Patrick dominou a bola, tentou jogar por ali, parou, olhou, tentou passar pelo seu adversário, toca a bola, bem ali, para o jogador, que é o Cleo Silva, Cleo Silva toca a bola ali, vai bater de primeira, bateu a bola, tocou nas pernas do jogador do Tricolor, olha ali o Everton Ribeiro, jogada bonita do Everton Ribeiro, pode tocar para o Cauli, lá pelo setor esquerdo, ele preferiu tocar aqui pelo setor direito, com o jogador que é o Tassiano, ele ligou ali, a velocidade chega por baixo do zagueirão, meteu o pé na bola, e tirou para a linha de lado, Jota, exatamente maravilha, tiro de lateral, já cobrado, Gilberto já cobrou a bola, segue 0 a 0 aqui na arena, 0 a 0, o Bahia toca a bola com Gabriel Xavier, que chama ali o jogador, que é o Rezende, Rezende chamou o Cicinho, o Cicinho dominou a bola, conversou com ela, toca lá do outro lado, onde está colocado o Biel, o Biel chegou, devolveu para o Cicinho, o Canu se posicionou, recebeu a bola aqui, na intermediária adversária, toca a bola ali, o time do Bahia, vai tocando, Cauli, olhou lá, levantou a cabeça, meteu a bola para o Gilberto, o Gilberto tocou de cabeça, onde está colocado ali, o jogador que é, o Gabriel Xavier, vai dominar a bola, o time tricolou, limpou ali o Rezende, abre a jogada lá, pelo setor esquerdo, o Jean Lucas, se bater, pode nascer o gol do Bahia, chegou o zagueiro, meteu o pico na bola, ela subiu muito, saiu pela linha de fundo, Jota, esquinar do Bahia, lá do esquerdo, setor de ataque, Everton Ribeiro para a bola, não deixou para o Cauli, Cauli na bola, segue, zero a zero, aqui na Arena Fute Nova, maravilha, zero a zero, quem, quem, quem partiu para lá, para o Bibiel, é, agora para o Piel, é, fica aí, fica aí, o Biel lá pelo setor direito, ele bate bem, o tiro esquinado, o Canu já chegou para tentar o gol de cabeça, o mesmo que está sendo com o Gabriel Xavier, levantou a bola, a bola aqui, subiu, o Gilberto retira a bola de qualquer maneira, ela vai sobrar aqui, onde está colocado ali, o jogador que é o Everton Ribeiro, domina a bola, toca aqui, pelo setor direito, onde está colocado, o jogador que é o Cicinho, Cicinho partiu ali, marcado pelo jogador da equipe do Náutico, tocou, tocou, errado, Cicinho, ô Cicinho, não faz isso não, Cicinho, o Cléo Silva domina a bola, toca um pouco mais atrás, quem domina a bola é o camisa número 18, o jogador que é o Danilo Belão, já toca a bola, toca errado, o hábito parou e marcou uma falta ali no setor, de meio de campo já está, é, mão do Rezende, o Rezende botou a mão na bola, o árbitro em cima do lance, marcou, falta no meio de campo, falta já cobrada, segue 0 a 0 na Arena Fonte Nova, 0 a 0, o Náutico parece que não quer chegar no ataque, chegou ali agora com o jogador, o grandalhão ali, o jogador Cléo Silva, por baixo chegou o time do Bahia, toca a bola, rouba a bola e mete pela linha de lado, arremesso lateral para a equipe do Náutico, chegando para a cobrança do arremesso lateral, o jogador com a camisa número 36, Diego Matos, avisou, colocou a bola lá dentro, subiu ali, o jogador da equipe tricolor, tocou de cabeça, a bola saiu pela linha de fundo, em tiro de meta para a equipe, do tricolor, a sair jogando, cobrou rapidamente ali dentro da grande área, com o jogador que é o Gabriel Xavier, ele toca a bola, com o jogador Everton Ribeiro, parou, olhou para lá, olhou para cá, tocou a bola com o Gilberto, Gilberto devolve a bola para o Gabriel Xavier, tem o Canu pedindo preferência, recebeu, lá do outro lado tem o Cicinho, mas ele tem também o Jean Lucas, Jean Lucas recebeu a bola, devolveu ali para o jogador que é o Canu, Canu tocou para o Gabriel Xavier, pediu, recebeu, atravessou ali, aquele meio de campo, toca a bola para o Gilberto, o time do Bahia vai buscando o setor de ataque, toca a bola no meio de campo, domina a bola, o Canu olhou para lá, olhou para cá, encontrou ali o jogador que é o Rezende, Rezende toca a bola para o Everton Ribeiro, tocou para o Biel, olha o Bahia, vai em primeira velocidade, a atenção chegou, quase tropeçou, devolveu a bola para o Cauli, o Cauli olhou, tocou para o Everton Ribeiro, já chamou o Gilberto aqui pelo setor direito, vai levantar a bola, levantou, passa por todo mundo, a bola não tocou em ninguém, arremesso lateral para a equipe do Náutico, estou sentindo falta de um centroavante, o Bahia tem todo mundo no aquecimento, hein Jota? É exatamente, o técnico Rogério Cine, mandou toda a tropa para o aquecimento, todo o time do Bahia reserva no aquecimento, e agora o técnico Rogério Cine, troca a figurinha com o seu auxiliar, já já pode pintar alguma novidade no Bahia, Maravilha, caso venha pintar, eu lhe aviso para falar, quem entra no lugar de quem, Maravilha? com certeza, tocou a bola errada na Áutico, a bola sobra para o Marcos Felipe, que tocou para o Camus, que abre a jogada para o jogador, porque é o Gilberto, o Gilberto dominou ali, parou, olhou, tocou um pouco mais atrás, o display do meu digital, está marcando no segundo tempo, 10 minutos de bola rolando na etapa final, 0, também 0, são 22 horas, mais 45 minutos, central da bola, pela Copa Libertadores, no Maracanã, o Flamengo vai vencendo por 1 a 0, o Palestino com gol de Pedro, O Shopping Barra recebe a exposição de carros antigos, muita gente vai voltar no tempo nesta exposição, modelos que marcaram a época, relíquias de colecionadores, e fãs do automobilismo, vão estar presentes nesta exposição, o Happy Hour, com música ao vivo, petiscos e cervejas aqui no canal, promete animar ainda mais o evento, Piso L4, ao lado do cinema, entrada gratuita, Shopping Barra, estou abraçando o meu amigo Naíldo Macedo, ligado, sintonizado nela, maravilha! Chamou, falou! Vem aí Luciano Juba, 46 e Oscar Estupiã, já já te digo quem sai para a entrada dessa dupla maravilha! Com a certeza, o Bahia domina a bola lá pelo setor esquerdo, tocou a bola, por baixo a bola, tocou no jogador do Náutico, arreverso lateral, favorecendo a equipe do Tricolor, e tem aí alteração, Jota! É, exatamente, maravilha! Onze Biel, Biel, camisa 11, deixa o campo de jogo, para a entrada de 29, Oscar Estupiã, Oscar Estupiã vai entrar no campo de jogo, no lugar do camisa 11, Biel, e vem aí também o camisa 46, Luciano Juba, Luciano Juba, camisa 46, todo patinado na cabeça, agora Biel já saiu, você não vai mais confundir, entrando no lugar do Cicinho, camisa 40, Cicinho camisa 40, deixa o campo de jogo, entra 46, Luciano Juba, na lateral esquerda, maravilha! É, com certeza, sai um cabeça pintada, entra outro cabeça atingida, né? Lá no setor esquerdo, a bola tocada para o Juba, que toca na bola pela primeira vez, aqui no setor de meio de campo, ele domina a bola, vai tocar a bola um pouco mais à frente, tem que rezar mesmo, viu? Com certeza, a bola chegou por Gabriel Xavier, que tocou ali para o jogador, que é o Everton Ribeiro, Cauli, Cauli dominou, tocou para o Jean Lucas, tocou para o Everton Ribeiro, atenção, abriu a jogada para o jogador Gilberto, chega por baixo, o zagueirão retira a bola de qualquer maneira, olha o time do Náutico, perdeu a bola já, quem chegou por aqui foi o Everton Ribeiro, tocou a bola para o Gabriel Xavier, que tocou para o Jean Lucas, Jean Lucas olhou, levantou a cabeça, tocou a bola ali para o Gilberto, que chama para participar do jogo ali, o jogador que é o Rezende, Rezende tocou a bola, o Everton Ribeiro recebeu, devolveu ali, onde está colocado ali o jogador que é o Gilberto, Gilberto pisou na bola, tem dois adversários na frente, tocou para o Everton Ribeiro, atenção, cruzou a bola, chega de peito para dominar a bola, ela sobrou para o Tassiano, mas ele isolou a bola para ali de fundo, não entendi nada, eu não entendi nada. Foi realmente um show de erros, maravilha, errou o zagueirão tentando tirar de peito, o Tassiano parece que não esperava esse erro, tentou chutar, chutou por cima, bateu mal, pulsou para o gol, tiro de merda para o goleirão Wagner, que vai ter todo o tempo do mundo para cobrar, maravilha, segue 0x0 aqui na Arena, maravilha. 0x0 é o placar da Arena Fonte Nova, lá em Recife o esporte vai se classificando, está vencendo a equipe do Ceará por 1x0, num golaço do Felipinho, o time do Bahia tentava sair jogando com o Gilberto, o Gilberto perdeu a bola, olha a equipe do Náutico chegando por aqui pelo setor direito, tocou a bola por ali, toca um pouco mais atrás, o Patrick devolveu a bola, atenção, muita atenção, olha a marcação, chega por baixo o time do Bahia, rouba a bola de qualquer maneira, o Gilberto, ela tocada ali para o jogador que é o Gabriel Xavier, Gabriel Xavier tocou a bola já, mas a bola tocou no árbitro, aí não tem jeito, você tem que parar. Aí tem que parar, parou, parou o jogo, o árbitro agora o Gabriel Xavier tocou com rapidez, o árbitro disse que não, não é bola, tem que dar bola ao chão, bola ao chão, a bola já está rolando, maravilha, parece que o Rogério Cini te ouviu, você falou que queria ver um centroavante, está aí, camisa 29, Oscar e Estupinhão. Tem que estupinhar eles lá, viu, vai lá, parte para cima deles, cara. Olha o Cauli, chegou por ali, tocou a bola aqui pelo centro direito, o Gilberto levanta, para o Estupinhar tocar, mas ele toca por baixo a bola, cruza por cima, animal, cruza por cima, não toca por baixo não. A bola tocada ali pelo jogador que é o Gilberto, chamou ali a presença do jogador que é o Rezende, Rezende abre a jogada, no meio, chegou, dominou o Cauli, meteu a bola em profundidade, chegou antecipando o zagueiro, domina a bola, ela vem, está colocado o Marcos Felipe aqui no centro do meio de campo, Marcos Felipe chamou o Canu, retorna para o gol, cara, não brinca não, já tocou por Gabriel Xavier, Gabriel Xavier, abre a jogada para o Jean Lucas, ali no centro central, já chamou ali o jogador que é o Cauli, Cauli devolveu para o Jean Lucas, ele pode abrir lá pelo centro esquerdo, abriu, quem está nela é o Juba, Juba devolveu a bola para o Jean Lucas, que pede aqui o jogador Gabriel Xavier, livre de marcação, recebeu a bola, ele parte um pouco para cima do adversário, toca a bola para o Cauli, que gira o corpo, se livra do adversário, tocou a bola o time do Bahia, olha ali o jogador Everton Ribeiro, tocou para o Tassiano, abriu para o Gilberto, cruza a bola, cruza a bola, meu filho, agora não tem ninguém ali para dominar a bola, ela já saiu pela linha de fundo, é tiro esquinado para a equipe do Bahia, Jota. É tiro esquinado sim, mas o Brahmaia nesse segundo tempo, Luciano Gilba na bola, o Cabeça de Prata está por lá, vai cara, coloca a bola com capricho, na cabeça do Estupinian, para fazer o primeiro gol do Tricolor, um gol que pode significar a classificação, pelo amor de Deus, um jogador profissional cobrar uma bola dessa, aí está de brincadeira comigo, chegou por ali, devolveu para o Marcos Felipe, que toca a bola para o Canu, o Canu recebeu a bola, vai levantar a bola aqui do outro lado, onde está colocado o Gabriel Xavier, Gabriel Xavier deixa a bola passar, chegou ali para o Évito Ribeiro, limpou em cima do seu adversário, partiu o Évito Ribeiro, tocou a bola para o Gilberto, se chegar na bola é boa, chega na cabeça do zagueirão, retira a bola de qualquer maneira, ela chega onde está colocada ali, o jogador aqui é o Patrick, Patrick dominou, toca a bola lá pelo setor direito, o Náutico só toca a bola no setor defensivo, tem apenas um homem no setor de ataque, que tocou a bola ali, o Patrick devolveu, a bola vem sendo tocada aqui pela equipe do Náutico, já vem com moleza para cima, o Bahia chegou com força, domina, toma a bola ali com o Rezende, que toca para o Gabriel, que devolve a bola para o Marcos Felipe, que sai jogando com o Canu, o Bahia precisa imprimir rapidez no jogo, toca a bola para o Jean Lucas, Jean Lucas chama lá pelo setor esquerdo, o jogador que é o Luciano Juba, ele devolveu a bola para o Jean Lucas, vai Jean Lucas, vai Jean Lucas, levanta essa bola lá na frente, tocou para o Canu aqui atrás, que chama o Gabriel Xavier, Gabriel Xavier parte para frente, pediu a posição do companheiro para receber, encontrou Gilberto livre de marcação, tocou a bola novamente para o Gabriel Xavier, Gabriel Xavier toca a bola para o Gilberto, Gilberto meteu a bola em profundidade, mas o zagueirão chegou por ali, tomou a bola e sai jogando para a equipe do Náutico, o time do Bahia precisa ter precisão nos passes, e esse toque de bola para lá e para cá, sem objetividade não leva a lugar nenhum, vem aí Ademir, maravilha, o Formiga Atômica vem aí para tentar ajudar a equipe tricolor, olha o Luciano Juba, toca a bola ali para o Cauli, Cauli recebeu a bola, tocou novamente para o Juba, o Juba tocou a bola aqui na entrada da grande área, olha o Estupinian, bateu a bola ali perto da esquerda, tocou no zagueiro, o time do Bahia domina a bola, com o jogador ali, o Cauli, Cauli passou o pé por sobre a bola, vai tocar aqui, tem o Évito Ribeiro livre de marcação aqui na entrada da grande área, ele prefiriu o Juba lá pelo centro esquerdo, olha o Gianluca chegou, não domina a bola, quem chegou por ali foi o Évito Ribeiro, dominou, olhou, tocou, o Estupinian, o Estupinian, dá um jeito aí cara, ele se perdeu todo no lance Jota, tentou chutar caindo, a bola pegou mal no pé, sobrou fácil, fácil para o goleirão Wagner, que já repou de jogo, segue 0x0 aqui na Arena Fute 9, em nome de Vitorino Pizzeria, a melhor pizza do centro de Salvador, o digital do meu amigo André Espínola, está aqui ó, na minha frente, está marcando no segundo tempo, exatamente, exatamente, 19 minutos de bola rolando, vai, zero, Nautico, também zero, são 22 horas, mas 54 minutos, central da bola, Copa do Nordeste na Arena Pernambuco, 19 minutos do segundo tempo, segue, Esporte 1 será 0, Futebol, todos tem medo, olha o time do Bahia, chegando por aqui, chegou nos pés do Tassiano, depois de uma jogada linda, do Everton Ribeiro, bateu em gol, para a rede, é gol, é gol, 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 Bahiano, Tassiano, Bahiano. Camisa de número 16, o Ribertão Ribeiro deixou o cara na cara do gol, de perna esquerda. Soltou a mamona quente e faz o primeiro gol, Bahia. Essa belinha jogada bonita entre Calim e Everton Ribeiro, Everton Ribeiro olhou atento, deu aquela cavadinha para a marca da Cal, Tassiano dominou com pé de pé de seda, fuzilou o goleiro Wagner, fazendo alegria para André Mota. É, agora o Bahia fundido na frente tem um, o palanço não tem nada, maravilha. Que legal, tá vibrando minha amiga Zezé, vibrando o meu amigo Suzá. O Tassiano dominou com a perna direita e a esquerda. Toma a mamona quente com vontade. O Wagner, o Wagner, não deu, né? Paciência. 1 a 0 Bahia, o Jota. E agora, Jota? É, e agora é administrar esse placar, maravilha. O Bahia precisa administrar o placar, já estava vencendo por 1 a 0, lá vem o Láutico. Olha o Láutico, tocou a bola por ali, tocou de cabeça para trás, o Gabriel Xavier quase encobre Marcos Felipe. Quase faz um gol contra o Gabriel Xavier. É tiro esquinado para a equipe do Náutico, Jota. É isso mesmo, tiro esquinado, maravilha. Tiro, o Gabriel Xavier tentou tirar na bola, ela quase entra no gol, Marcos Felipe atento, fez uma grande defesa. Esquinado, cobrou o setor de ataque lá do esquerdo, lá vem o Láutico. Lá vem o Láutico de perna direita, levantou a bola, Marcos Felipe, dá um tapa na bola. O hábito está marcando alguma irregularidade no lance. É, isso mesmo, maravilha. Falta de ataque, falta em cima do goleirão do Bahia. Falta de ataque do Náutico, segue Bahia 1, Náutico 0, maravilha. Com a certeza, Tassiano pediu para sair, hein? Está sentindo a coxa. Está sentindo a coxa direita, o Tassiano. Depois de fazer um belo gol, olhou para o banco e falou, ó, 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 já fui. Papai! Jesus! É verdade. Você não entendeu nada? Eu entendi tudo, viu? Não entendi. Ah, mas eu entendi. Não entendi. Entendi. Ok, ok. É, legal. Houve um equívoco. Equívoco, coisa nenhuma. Um equívoco. Não teve equívoco, nada. Houve um equívoco aí. Aqui foi o seguinte, ó, ele fez um golaço e falou, ó, minha parte eu já fiz. Tchau, tchau, viu? Vou descansar. É isso aí. 1 a 0, Bahia. Chega o Bahia novamente aqui. E é... Tira esquinado para a equipe do Tricolor, Jota. É esquinado sim, maravilha. Setor de ataque, larga esquerdo. Luciano Juba na bola para a Juveira na bola. Agora tem o Camisa 29, Oscar e Estupiã na área, maravilha. Vai, Juba! Vai, Juba! Capricho, Juba! Tem que ser pelo alto aqui dentro da grande área. Daqui a pouquinho tem gol da rodada. Daqui a pouquinho tem central da bola. Vem ali o Juba, meteu a bola pelo alto, subiu de cabeça, subiu o goleirão. O Wagner segurou e não deu troco, Jota. É, exatamente. Luciano Juba cruzou. Ele estupiã, testouro. O goleirão foi lá no segundo, dá o Wagner e pegou, não deu troco. A bola já está em jogo. Segue 1 a 0, esquadrão, maravilha. 1 a 0, esquadrão, central da bola. É isso mesmo, maravilha. Lá na Arena de Pernambuco, o José Eduardo Recalde empata o jogo. Agora a Ceará 1, esporte também 1. Entrou lá. Olha o time do Náutico chegando por aqui. Tocou a bola em profundidade. Chega ali o jogador da equipe do Bahia. O Juba tira a bola de qualquer maneira. O Bahia sai jogando, tocando a bola ali com o Everton Ribeiro. Ele veio por baixo. Cometeu uma falta. O Ábito disse que está valendo tudo. Vai, bola rolando. A bola tocada aqui pelo setor esquerdo. Olha o Náutico chegando. Puxou a bola para a perna direita. O Ábito olhou. Marcou a falta. Ele deu o drible. Um para lá, dois para cá. E o Ábito marcou a falta em cima do camisa número 12. É isso mesmo, maravilha. Falta em cima de Gustavo Maia. Já te digo quem saiu para a entrada de Gustavo Maia. Camisa 12. Falta perigosa. Pico da grande área. Machuvera na área do Tricolor. Segue 1x0. O Bahia, maravilha. Está ali o Diego. O Diego Matos também para a cobrança. Falta para a procura da equipe do Náutico. Precisa tomar cuidado com esta bola. Não pode deixar empatar. Tem que segurar. Tem que segurar. Vem ali o camisa número 12. Gustavo Maia. Partiu para a bola. Levantou. Subiu de cabeça o jogador do Bahia. Retirou a bola. Sobrou para a equipe do Náutico. Bateu. Olha quem chegou por ali. O jogador estupininha para dominar a bola. Nossa. Meu Deus do céu. E ali dois jogadores se bateram. Olha o Bahia pode fazer aí. O seu terceiro gol. Sai o goleirão. Meteu a bola para fora da grande área. E o árbitro interrompe o jogo agora. Porque tem dois jogadores caídos no gramado. Foi feia queda, viu rapaz. O Cauli caiu ali. Foi tocado. Eu entendi que houve falta. Mas o árbitro não deu nada. Mas deixou a jogada seguir porque o Bahia estava lá no ataque. Estava corretíssimo. É exatamente maravilha. Uma jogada promissora. O Cauli tentou forçar o Oscar Estupinhan. Não conseguiu chegar na bola. Oscar Estupinhan. Goleirão saiu antes. Segue 1x0 o Bahia. E agora amarelou a cartão amarelo para o camisa 38 do Náutico. Camisa 36 de Ego Matos. Leva a chapinha amarela a 36 de Ego Matos do Náutico. Vamos conferir esse cartão aí. Porque parece que foi para esse cabra que cometeu a falta aí. Que estava mancando aí. Eu vou conferir daqui. Paulo Sérgio, camisa número 9. O Paulo Sérgio que foi o cara que cometeu a falta aí. Tomou o segundo cartão amarelo do jogo. E vem aí mudança do Náutico. Camisa 2, Arnaldo. Já na beirada de campo aqui para entrar no jogo. Já já te digo quem sai para a entrada do Camisa 2. Arnaldo no time do Náutico. Maravilha. Arnaldo. Está aí entrando no jogo o Arnaldo. Ali autorizou o hábito da partida. A entrada do Arnaldo. E não comunicou. Não levantou ali a numeração. A placa da numeração. Mas o Arnaldo já está no gramado. Jogando lá pelo setor direito, provavelmente o Danilo Belão. Camisa 18. Danilo Belão saiu do jogo. Belão deixa o campo de jogo. Entra a camisa 2. Arnaldo Maravilha. Troca um lateral pelo outro. A equipe do Náutico. A bola viajou lá pelo setor direito. Olha o Náutico chegando por aqui. Toca na bola o time do Bahia. Chega ali o jogador que é o Luciano Juba. Tocou ali de qualquer maneira. O time do Bahia chegou com o Estupinian. Roubou a bola a equipe do Náutico. Tem que chegar na marcação dura Jean-Lucas. Chegou por baixo. Cometeu a falta por ali. O árbitro viu. O bandeira confirmou. É exatamente maravilha. O bandeirinha em cima do lance. Assolou a bandeira. O árbitro foi na dele. Marcou. Falta do Jean-Lucas. Falta no setor. É quase um escanteio. O Achu era na área do esquadrão. Bahia vai vencer no seu jogo. 1x0 aqui na Arena Futebol. Maravilha. Com certeza. O Jean-Lucas reclamou. O jogador da equipe do Bahia ali, o Everton Ribeiro, reclamou. E o Tassiano não aguentou. Tassiano tá caído no gramado. Sentindo, pelo que eu tô vendo aqui, câimbra. Não tá aguentando mais. Exatamente. Maravilha. Sentindo fortes câimbras do Tassiano. Vai sair do campo de jogo. Já já te digo quem entra no lugar do Camisa 16. Que até a primeira etapa era o capitão do time do Bahia, do técnico Rogério Senni. Já já te informa quem sai pra entrada dele. Isso maravilha. Ademir. Camisa 7. 7, Ademir. Entrando no campo de jogo no lugar de Tassiano. Camisa 16. Essa é a quarta mudança do técnico Rogério Senni nesse time do Bahia. Ele já tinha pedido pra sair lá atrás. O técnico disse, não, tu vai ficar. Aquele volume bom. Aí caiu, o técnico retira ele do jogo. Coloca o Ademir. Olha a foto, a volta da equipe do Náutico lá pelo centro esquerdo. Levantou a bola de qualquer maneira. Subiu o Gabriel Xavier. Retira a bola de qualquer maneira. Ela sobra aqui no meio de campo para a equipe do Náutico. Avança as suas linhas pra cima do esporte que eu vi o Bahia. Tocou a bola pro camisa número 4. O jogador que é o Rafael Vaz. Levantou a bola pro lar. Chorubiu o Luciano Juba. De cabeça. Tirou a bola de qualquer maneira. O time do Bahia tenta sair jogando com o Estufirian. A bola tocou no jogador da equipe do Náutico. A atenção. Chegou por ali aqui pelo centro esquerdo. Olha o time do Náutico chegando por ali. Bateu, 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 bateu nas pernas do Gilberto. Vai chegar por ali o jogador de Dan Lucas. Aliás, o Rezende. Chegou com muita força. Meteu o pé na bola e tirou para ali. De lado, arremesso lateral favorecendo a equipe do Náutico. Você confere comigo o tempo e o placar do jogo aqui na Arena Fonte Nova. No segundo tempo, bola rolando aqui, caminhando para a reta final do jogo. Confira comigo o tempo e o placar. 30 minutos do segundo tempo. Tem um gol de Tassiano. Náutico. Não tem nada. Vinte e três horas, mais cinco minutos na capital baiana. Central da bola. Passa Libertadores da América no Murumbi. Segue São Paulo zero. Cobressal também zero. Olha o time do Bahia chegando por aqui. Estupininha chegou, roubou a bola. Atenção, tocou a bola. O goleiro tira de pé. Ela vai sobrando aqui pelo setor esquerdo. Retira o lateral esquerdo de qualquer maneira. O time do Bahia rouba a bola aqui com o Rezende. Rezende meteu o peito na bola. Domina, toca a bola onde está colocada ali. O jogador que errou, o Canu. O Canu devolveu para o Rezende. O Bahia não tem pressa. Já vence o jogo aqui na Avenida Fortunova. O Everton Ribeiro chegou por ali. Foi tocado, tocado pelo jogador da equipe do Náutico. Em cima do Everton Ribeiro. O Águia chegou, parou, marcou a falta, Jota. Isso mesmo, maravilha. A falta marcada agora. Quem não tem pressa é o Bahia. Gilberto pega a bola, coloca de braço o braço e coloca no chão. Sem muita pressa o Bahia. Mais uma mudança no time do Náutico. Vem aí o camisa vinte e três do Náutico. Tiago Lopes, camisa vinte e três. Deixa o campo de jogo, camisa oito. Marco Antônio. Marco Antônio deixa o campo de jogo no time do Náutico. Entra vinte e três. Tiago Lopes, maravilha. Essa é a mudança do técnico Mazola, Júnior. Aí o Tiago Lopes. Já entra no gramado. E vai buscar o ataque. Ele correndo atrás do jogador que é o Rezende. Rezende toca a bola para o Canu. Que abre a jogada para o Jean Lucas. Que toca a bola para o Luciano Juba. O Luciano Juba puxa a bola para o meio. Abre a jogada para o Gilberto. O jogador Gabriel Xavier que toca para o Gilberto. Gilberto parou. Tocou para o Gabriel Xavier. Que vai tocar ali com o goleirão Marcos Felipe. Já vem a marcação da equipe do Náutico. Ele despacha a bola de qualquer maneira pelo alto. Ela vira a joga aqui pelo alto. Tocou no jogador do Náutico. Bahia domina a bola com o jogador que é o Canu. Que toca a bola para o Gabriel Xavier. Que devolve ali para o goleirão Marcos Felipe. Ele abre a jogada. Num tiro longo para o Jean Lucas. Lá pelo setor esquerdo. Ele domina a bola. Tocou para o Juba. Devolveu para o Jean Lucas. Já toca aqui no meio. Onde está colocado ali o jogador que é o Cauli. Cauli dá um giro no corpo. Toca a bola para o Gabriel Xavier. Gabriel Xavier chamou o Canu. Falou. É sua. Toc. Ele domina. Toca a bola ali com o jogador Jean Lucas. O time do Bahia toca a bola. Um setor defensivo esperando e chamando o Náutico. Quem domina a bola é o Gabriel Xavier. Tocou para o Gilberto. Gilberto lá no meio. Chamou ali o jogador Cauli. Toca a bola para o Égoto Ribeiro. Aqui pelo setor esquerdo. Meteu a bola em profundidade para o Ademir. Eu vou com você nessa. Ademir passou pelo seu adversário. Atenção. Levantou a bola. Cruzou. Subiu. Tagueiro. Retira a bola de qualquer maneira. Ia levar muito perigo o Jota. É exatamente. Rafael Valcomiza. Quatro. Interceptou o cruzamento de Ademir. Seria na cabeça de Oscar. Estupiã. Esquinado. Do lado direito o setor de ataque. Cauli na bola. Maravilha. Segue. Bahia 1. Náutico 0 aqui na arena. Alô Rafinha. Está contente com o resultado, Rafinha? Não muito, né? Queria ver 3x1, né? Mas não deu. Está aqui. 1x0. A bola tocada pelo jogador Cauli. Cruzou por baixo. Chegou a zaga. Retirou. Já tocada rapidamente ali. Tocou no peito do Cauli. Cauli parou. Dominou. Chamou ali o Ademir. Ele vai ali de fundo. Insiste na jogada. Chega o zagueiro. Dá um breque na bola. Sobra aqui pelo lado esquerdo da equipe do Náutico. Tocou a bola aqui rapidamente ali pro jogador. Camisa número 23. O Thiago Lopes. Olha o Thiago Lopes tentando arruinar as coisas pro Bahia. Dominou. Tocou novamente ali pro camisa número 12. Gustavo Maia. Gustavo Maia já perdeu a bola. O Everton Ribeiro faz uma jogada muito bonita por ali. Limpou. Olha vai nascer o gol do Maia. Atenção. Limpou. Tocou. Gol. Bahia. 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 Tá vendo o Rogério Ceni como homem de área importante? Olha, observa, veja, uma medida de bola perfeita do Everton Ribeiro. Olha os jogadores do Piniã. Ele foi lá e mostrou como se faz. Com maestria, tirou o goleiro da jogada. Triplou e de perna à direita balança a rede da equipe do Náutico pela segunda vez. Bahia. Vamos conquistar mais um tempo. Náutico Zé. E o detalhe é que o Oscar Stupiã estava no meio do campo, ao lado do Everton Ribeiro. Ele não desistiu a companhia jogada. Everton Ribeiro, uma bela jogada, uma bela assistência. Oscar Stupiã melhor ainda. Tirou o goleirão pra dançar. Puxou pro lado e mandou pro fundo da rede. Para a alegria de Luiz Gustavo da Fazenda Grande do Retiro. O Bahia agora, bonitão na frente, tem dois maravilhas. O Náutico não tem nada. Tá aí, tá aí. O Bahia tem dois a zero. Tá feliz, né, Pelé? Tá feliz, né, Pelé? Dois a zero para o Bahia. Alô, Abel Moura. O Bahia faz dois a zero. Alô, Pepinho da Bahia. Lá em Ambupi. Alô, Arley Ramos. Alô, Marcos do Queijo. Dá dois a zero pro Bahia. Show, show. Show de bola, Tricolor, Jota. É isso mesmo, maravilha. Mudança do time Tricolor. A última mudança do técnico Rogério Zeni. No campo de jogo, camisa 19. Caio Alexandre deixou o campo de jogo de maca. Oito, Cauli. Cauli, camisa 8, deixou o campo de jogo. Caio Alexandre, camisa 19, já do Gramado Maravilha. A última mudança do técnico Rogério Zeni. Em nome de Vitorino Espizaria, a melhor pizza do centro de Salvador. Tá aí pra você. Era isso que você queria. Não é o Januário Oliveira. Tá aí o que você queria. Dois a zero para a equipe do Tricolor. O time do Náutico agora toca a bola no setor do meio de campo. Vai ter que correr muito. Tocou a bola aqui pelo setor esquerdo. Onde está colocado ali o camisa de número 10. O Patrick Alain tocou a bola. O Náutico pra lá, pra cá. Levanta a bola lá pelo setor esquerdo. Tá ali de marcação. Já vai chegar no Juba. O Juba chegou pra ali. O Ato Bandeira levantou ali o Mastro ali. E marcou o quê, Jota? É impedimento. O senhor Antônio Adriano de Oliveira levantou o Mastro Juizão. Viu e foi na dele. Impedimento marcado. Impedimento de Bahia. Bahia agora sem pressa nenhuma. Vai vencendo por dois a zero. Maravilha. E você quer voltar no tempo? Visite a exposição de veículos antigos no Shopping Barra Maravilha. Com certeza. Você viu o impedimento correto, né? Não tem nem o que reclamar. O Everton Ribeiro tentou jogar mais uma vez por aqui. Olha que o cara entra descansado no jogo. Duas assistências. Duas. Duas assistências maravilhosas. Extraordinárias. Sensacionais. Não precisou jogar muito tempo. Jogou pouquinho. Jogou 15 minutos. E tá aí. Mostra que é o cara do jogo. Everton Ribeiro. Numa noite maravilhosa decidiu o jogo pro Bahia. A bola tocada ali pro Gabriel Xavier. Toca a bola pro Canu lá pelo centro do esquerdo. Canu já chama ali o jogador Caio Alexandre que domina a bola e que chama o Gabriel Xavier. Gabriel Xavier passou pelo seu adversário. Recebeu a falta. O Ato viu. Parou. Não marcou. Ela sobra pro Gilberto. Gilberto toca a bola. Obviamente ele está colocado ali o jogador que é o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro domina a bola. Parou na frente do seu adversário. Chamou pra participar do jogo o goleirão Marcos Felipe. Ele não quer brincadeira. Levanta a bola pro Gilberto aqui pelo centro do meio de campo. Gilberto de cabeça tentava chamar ali o jogador que é o Ademir. O Ademir parou ali. Não foi pra bola. Mas a bola saiu em remissão lateral. Conforecendo a equipe do Náutico. Perde o jogo por 2 a 0. O Bahia vai conquistando a sua classificação para jogar na próxima partida contra o CRB. Aqui mesmo na Arena Fonte Nova. Tem bola rolando. Central da bola. Copa Libertadores da América no Murumbi. André Silva abre o placar. Agora São Paulo 1 conversar o 0. Boa, meu amigo Tony Moistela. Tá vibrando com o seu São Paulo. Tá vencendo na Libertadores da América. Ah, por 1 a 0. Boa, boa, boa. Boa, São Paulo. Boa, São Paulo. Contra times aqui pelo Libertadores da América. Eu sou o Brasil. Eu sou qualquer time brasileiro. Com certeza. Tá aí pra você. O time do Bahia tem um tiro de meta para ser cobrado. Bola tocada lá pelo setor esquerdo. Vai tocando onde está colocado ali. O Caio Alexandre devolve a bola lá pelo setor esquerdo com o Canu. O Canu despachou a bola de qualquer maneira. Já foi roubada por ali. Mas foi roubada com falta. Eu vi a falta em cima do Estupinhã. Eu também vi maravilha e o árbitro também. O árbitro marcou a falta. A falta em cima do Estupinhã. Falta já cobrada por Luciano Juba. Segue Bahia 2, Náutico 0. Em nome de Vitorino de Pizzaria. A melhor pizza do Cintro de Salvador. Você já foi no Shopping Barra ver a exposição de carros antigos? Muita gente vai voltar no tempo nesta exposição. Modelos que marcaram época. Relíquias e fãs do automobilismo estarão reunidos durante a exposição. O Happy Hour com música ao vivo, petiscos e cerveja artesanal. Promete animar ainda mais a festa. Piso L4 ao lado do cinema. Entrada gratuita. Shopping Barra. Não perca não. Vai lá. Vai dar uma olhada. Eu vou também. Vou lá tomar minha cerveja artesanal. Vou lá ver os carros antigos. Vai ser muito legal. Meu amigo Alexandrino Filho, que gosta muito de carro antigo, vai estar por lá também. Bahia toca a bola com Gabriel Xavier. Que toca a bola ali no meio de campo com Caio Alexandre. Ele dominou a bola, meteu lá na frente. Olha o Jean Lucas, passou pelo goleiro. Atenção, bateu. Gol! Bahia! Bahia! Jean Lucas! Está marcando impedimento, hein? Já demorou um ano. O VAR teve que soprar no seu ouvido. Eu acabei com a minha garganta no gol e você levanta a bandeira aí. O gol do Jean Lucas. O bandeira demorou um ano para confirmar ali o impedimento. Olha, apareceu o miserável. Tu estava onde? Miserável mesmo, mas o gol está sendo revisado, né? É exatamente maravilha. Todos os gols são revisados e agora o Juizão está consultando o VAR para ver se realmente o jogador do Bahia estava impedido ou não. Caso não confirme o impedimento, o gol será marcado maravilhoso. Eu tive impressão de impedimento, eu tive. Mas, de qualquer maneira, quem vai determinar isso é o VAR. Vai passar a linha, vai dar uma olhada, vai dar uma verificada. O Jean Lucas saiu na velocidade. Se ele saiu no tempo certo, o hábito vai confirmar o gol. Se não, ele vai, evidentemente. Ih, tá legal. Tá legal? Tá legal. Tá legal. Ele tá dando o gol do Bahia. Bahia. Jean Lucas faz o terceiro gol do Bahia. Bahia, um, dois, três, gol legal, ô, Jota. Exatamente maravilha, parecia até replay. Só não deu para concluir por causa do jogador que marcou o gol. Se no segundo gol foi estupinhante, agora Jean Lucas cara a cara com o goleiro. Tirou o goleirão para dançar. Puxou para o lado direito e mandou para o gol. Decretando novamente a alteração do placar da CBN. O Bahia agora, como você disse, bonito, na frente tem três. O gráutico não tem nada, maravilha. Goliu, goliu, goliu. Alô, Rafinha. Goliu, Rafinha. Alô, André Espínola. Aqui dá três para o Bahia. Um paro. Bateu o último prego no caixão. 3x0 para a equipe do Bahia. Vai jogar na próxima fase contra a equipe do CRB. Aqui mesmo. Olha o time do Bahia tocando a bola, mas o Apto falou e marcou a falta, Jota. É, falta marcada. Falta do Everton Ribeiro. Falta dura em cima do jogador do Náutico. Juizou em cima do Lando. Marcou. Falta de ataque. Vai choverar na área do Bahia. O Bahia agora tem três. O Náutico não tem nada maravilha em nome de Vitorino. Pizzaria. A melhor pizza do centro de Salvador. Anote o WhatsApp 719-9404-9030. Ligue para lá e peça a sua pizza. J.E. Frota de dentária. O seu sorriso em boas mãos. Devolvendo a autoestima e a função mastigatória. O Edifício Santa Rita. Terceiro andar na Madeira de São Bento. O WhatsApp é o 719-8774-0824. Fale para o meu amigo Giovanni. Olha, ele vai repor a sua adentição de uma forma maravilhosa. Central da bola. É, taça Libertadores da América no Murobis. Toca no Caleri que é gol. Caleri agora a São Paulo 2. Compressão 0. Beleza, São Paulo. Olha o time do Bahia com o João Lucas. Bateu de perto. Na esquerda a bola subiu muito. Saiu pela linha de fundo. Em tiro de meta para a equipe do Náutico. Aqui o Bahia vai vencendo por 3 a 0. Nós estamos já aos 44 e 32 do segundo tempo. O Bahia marcou de Tassiano. O Bahia marcou de Stupinian. O Bahia marcou de Jean Lucas. E o Bahia vem tocando a bola com o jogador que é o Évato Ribeiro. Meteu a bola lá na frente. Pode nascer mais um gol. Ademir levantou. Bateu para fora. Oh, Ademir. Oh, Ademir. Por pouco não sai o quarto, Jota. É exatamente. Perdeu o domínio da bola. O Morenão saiu dividido com ele. A bola sai em tiro de meta para o goleirão Wagner. E teremos 5 minutos de acréscimo desse segundo etapa. Maravilha. Iremos até 50. Com certeza. Com certeza. Não vai acontecer nada mais nesse jogo. A não ser um gol do Bahia. A bola tocada pela equipe do Bahia. Évato Ribeiro. Meteu a bola. Olha o time do Bahia chegando. Tocou de peito. A bola bateu. Está dando impedimento. Está marcando esquinado. Está marcando esquinado para a equipe do Bahia. Olha. Estava legal o lance, hein? Que legal, rapaz. A bola tocou no poste. Everton Ribeiro está numa noite, cara. Brincadeira. Brincadeira. Está numa noite sensacional o Everton Ribeiro, hein? E coisa. Cobrado o tiro esquinado. A bola vai chegar para o Ademir. A Ademir chamou por ali o Everton Ribeiro. Tocou a bola um pouco mais perto do Gilberto. Que tocou para o Ademir. Que toca a bola ali. O jogador caiu, Alexandre. Pisou na bola. A bola saiu pela linha de lado. A remissão lateral favorecendo a equipe do Náutico. Cobrou rapidamente por ali. Chegou ali o Jean Lucas. Cometeu uma falta. Eu entendi falta. Vi falta ali em cima do camisa número 9 da equipe do Náutico. Qual o que é? Exatamente. Ali o Arto parou, marcou. Está chamando para o jogo. Não precisa chamar tanto, né? 3 a 0 não vai para lugar nenhum, né, Jata? Já está resolvido o sacramentado. O Bahia na próxima fase para enfrentar o CRB que venceu nos pênaltis. Um time reserva do Botafogo da Paraíba. Com certeza. Olha a bola tocada aqui para o equipe do Náutico. Pelo centro esquerdo, Paulo Sérgio domina a bola. Chamou ali o superbeiro para participar do jogo. Meteu a bola para ali o Náutico. Atenção, tocou lá. Estava impedido. O bandeira não marcou. Olha o Náutico. Toca a bola lá pelo setor direito. Vai levantar a bola aqui dentro da Grandiara. Subiu de cabeça. O jogador Gabriel Xavier. Atenção. Bateu. Marcos Felipe. Faz uma defesaça. A bola tocada aqui para o ataque da equipe do Tribuloso. Chegou o Náutico. Roubou a bola. Bate para cima agora para buscar o gol. O gol de honra da equipe do Náutico. A bola tocada dentro da cabeça pelo Gabriel Xavier, que fez uma boa partida hoje, hein, Jata? É, exatamente, mas uma boa partida do zagueiro do Bahia. E como você bem disse, não sabe porquê, desse zagueiro, camisa 3 do Bahia, não é titulado esse símbolo do padrão. Precisava ter mais oportunidades, hein? Precisava ter mais oportunidades. Com certeza. Olha o time do Náutico chegando por aqui. Tocou na bola. Marcos Felipe. A equipe domina a bola com tranquilidade e segura tranquilo a equipe do Tricolor neste momento do jogo em que o Bahia vai sacramentando, vai sacramentando a sua classificação. Central da bola. Isso maravilha na Arena Pernambuco, Copa do Nordeste. Rafael Thierry aumenta. Agora Esporte 2, Ceará 1. Daí o Esporte vai se classificando para a próxima fase. Vai esperar aí o vencedor de Fortaleza e Autos, né? Que dúvida eu tenho que vai dar o Fortaleza, né? Eu morro de dúvida nesse jogo. Olha a bola. Me desculpe o pessoal de Teresina, viu? Mas o Fortaleza não vai permitir de jeito nenhum deixar escapar esse resultado. Com certeza. A bola tocada pela equipe do Bahia aqui no setor defensivo. Chegou para o Rio, o Gerardo Neves, o Rio de Janeiro. Passou para o Caio Luciano. Meteu a bola lá do outro lado. O time do Bahia tentava chegar em velocidade. Olha o Andemir. Devolve a bola para o goleirão da equipe do Náutico. O Wagner que domina a bola e vai sair jogando. 40, 48, mais 53, 49. Temos mais um minuto de bola rolando. A bola tocada aqui pelo setor esquerdo do Náutico. Vem ali a marcação do time do Bahia. E já faz duas linhas de quatro aqui para segurar. Para não dar espaço para a equipe do Náutico. Meteu a bola em profundidade aqui pelo setor esquerdo. Olha o Náutico chegando. Chegou por ali o camisa de número 36. O jogador Diego Marcos meteu a bola aqui no meio. O Náutico tenta chegar para fazer o gol. Com muita categoria antecipa, rouba a bola. Ela é tocada rapidamente por o Andemir aqui pelo setor direito. Vai Andemir. Vai Andemir. Tem três jogadores aí. Passou por ali o jogador. Olha o gol do Bahia. Atenção. Bateu para fora. A bola tocou no goleiro. Merecia fazer o gol o Everton Ribeiro. Vem, Jota. É jogada bem trabalhada. Contra-ataque. Pé em pé. O goleirão. Everton Ribeiro ficou na cara do gol depois do passe de Calcanhar de Jean Lucas. O zagueirão chegou prensando. Chegou cortando. Esquinar do setor de ataque lá diante do Bahia. A devida bola, maravilha. Que assistência do Jean Lucas, hein? De Calcanhar deixou de bandeja para o Everton Ribeiro. O zagueirão deu um carrinho e tirou a bola. Vem para a cobrança do tiro esquinar do equipe do Fricolor. O árbitro pediu a bola. A ponta para o centro do gramado. Fim de jogo na lenda Fonte Nova. Um, dois, três. Não te for. Zero. E o clima do gramado, Jota. É, os jogadores do Náutico de cabeça baixa. E os jogadores do Bahia aliviados. Os jogadores do Bahia se abraçam no centro do campo. Um sinal de alívio, maravilha. Porque o jogo no primeiro tempo estava muito truncado. A marcação do Náutico não deixou o Bahia jogar. E no segundo tempo o Bahia conseguiu fazer esse 3x0. Conseguindo essa classificação para a semifinal. Alívio para os jogadores do Bahia aqui no meio de campo. E o time do Náutico, capisbaixo. Partido e retirada para os vestiários. Agora é virar a chave e pensar no campeonato brasileiro. Que já vem aí no próximo sábado. O Internacional do Porto Alegre. Às 18h30. Lá em Porto Alegre. Para depois pensar no jogo da volta. O jogo contra o CRB. Aqui na Arena Fonte Nova, maravilha. E deve ser no meio de semana também, né? No meio da semana. Porque o Bahia joga agora contra a equipe do Internacional. Sábado. Terça-feira contra a equipe do Fluminense. E aí deve pintar uma vaga aí no meio de semana. Ou na outra semana. Ou então no final de semana. Para jogar contra o CRB. Dia 24, maravilhoso. Dia 24. Então vai ter um bom tempo aí pela frente. Para voltar o jogo contra o CRB. Aí já é semifinal. Passando pelo CRB. O Bahia vai para a final. Vai para a final contra quem? Contra o Sport. Ou contra o Fortaleza. Ou contra o Autos do Piauí. Que é muito pouco provável, né? E aí vamos aguardar para ver o que vai acontecer aí. Nesta próxima rodada da Copa do Negócio. O importante é que o torcedor voltou a sorrir na Arena Fontenoba. Venceu e te convenceu, Jota? Convenceu nesse segundo tempo, maravilha. Porque no primeiro tempo o jogo estava muito truncado. O time do Náutico fez aquela pressão. E o Jean Lucas vai falar aqui com a gente. Falar o que ele viu desse jogo do Bahia. Essa classificação. O que ele esperava desse jogo. Como foi para ele esse jogo. Agradecer a Deus pelo gol. Pelo resultado. Pela classificação. Por tudo que ele vem fazendo na minha vida. Se não fosse nada que isso ia acontecendo. E o troçamento ali, meu cara Alexandre, fora de campo. O treinamento a gente vem brincando muito. Então hoje ele foi feliz da assistência. Muito feliz também. É um peso que a gente carrega nesse ano. Acho que é o mais caro da história do Honest. Mas se a gente tira de letra. Agora continuar trabalhando. Que a gente tem um grande desafio semana. Que é o sábado. É isso aí, maravilha. Jean Lucas dando essa palavra aqui. Falando, já pensando também. A chave virada. Já pensando no jogo de sábado. Internacional de Porto Alegre. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2024. É, e não pode. Não pode. Sem dúvida nenhuma. Tem que pensar mesmo em início do Campeonato Brasileiro. As equipes, nenhuma equipe entra 100%. As equipes entram aí com o freio de mão puxado. Vai crescendo na competição. E o Bahia tem que pensar em buscar um resultado bom. Jogando fora de casa, né? Não tem jeito. É assim mesmo. O que eu chamo de resultado bom? Até o empate seria um resultado bom no próximo sábado. Daí volta pra casa, não tem tempo de treinar, vai começar a chorar.